Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão. Convidamos a vereadora Tatiana Lemos para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus do Jacó é o nosso refúgio. Vim de contemplar as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus do Jacó é o nosso refúgio. Solicitamos ao vereador Juarez Lopes, segundo secretário, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão ordinária do 1º ano da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9 horas e 17 minutos do dia 17 de março de 2017, no plenário, o vereador Trajano Guimarães teve início à 18ª sessão ordinária do 1º ano da 18ª Legislatura, presidida pelo vereador Andréa Zeredo, que a declarou aberta sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente, o vereador André Zeredo convidou a vereadora Cléber Leia para ler um trecho bíblico. E, em seguida, o senhor presidente convidou o primeiro secretário, o vereador Juarez Lopes, para ler a ata da sessão anterior, que, não tendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores Andréa Zeredo, presidente, Juarez Lopes, primeiro secretário, em exercício, Leia Kleber, segunda secretária, em exercício. No expediente foram lidos os seguintes ofícios, 01 de 2007, 007 e 009 de 2017. Seu presidente, apresentaram matérias os seguintes vereadores, Jorge Cajuru, Jair Diamantino, Edson Automóveis, Exílio Alves, Anselmo Pereira, doutora Cristina, Priscila TJ, Elias Vaz, Sargento Novandir, Leia Kleber, Cabo Sena, Lucas Quintão, Eduardo Prado, Paulo Dyer, Paulo Magalhães, Juarez Lopes, Welton Peixoto, Clécio Alves. Usaram a tribuna os seguintes vereadores, Jorge Cajuru, Anselmo Pereira, Oséias Varão e Paulo Magalhães. Às 9 horas e 59 minutos, o senhor presidente passou para a ordem do dia. Projeto de lei, 163 de 2016, do vereador Paulo Magalhães. Denomina Ponte José Lagoinha, a ponte situada a rua 1018, sobre a marginal Botafogo, no setor Pedro Ludovico, com parecer pela aprovação. Relator, vereador Welton Peixoto, primeira votação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi aprovado e encaminhada à Comissão de Habitação e Urbanismo e Ordenamento Urbano. Projeto de lei, 224 de 2016, do vereador Elias Vaz, dispõe sobre o tempo máximo de espera à realização de procedimentos médicos nas unidades de rede pública de saúde do município de Goiânia. Com parecer pela aprovação com emenda. Relator, vereador Gustavo Cruvinel. Segundo a votação, Comissão de Saúde e Assistência Social foi aprovada e encaminhada ao Núcleo de Processamento e Controle para extração do autógrafo de lei. Às 10 horas e 45 minutos, foi feita a primeira conferência do Coro do Plenário, com 31 vereadores presentes. Os vereadores, Chãozinho do Porto e Ricardo, Romário Policarto e Anderson Salles, justificaram suas ausências através de ofício. O vereador Elias Vaz solicitou o registro em ata, o aniversário do vereador Cabo Sena, no dia 15 de outubro de 2017. Os vereadores Juarez Lopes e Cabo Sena solicitaram, respectivamente, registro em ata, com visita honrosa, o senhor Marquinho Bargoiá, superintendente da Secretaria de Igualdade Racial, e os senhores Mário, Marlos e Leandro. Os requerimentos 3.345 e 3.452 foram aprovados de plano pelo senhor presidente, de acordo com o que determina a linha A do artigo 82 do Regimento Interno. Às 12 horas, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou outra para a próxima terça-feira, dia 21, no horário regimental, para constar a lei esta que, depois de lida e achada conforme, será assinada pelos membros da mesa. Está lida a ata da sessão anterior, senhor presidente. Lida a ata da sessão anterior, e não havendo impedido de retificação ou impugnação, declaramos-la aprovada. Solicitamos ao segundo secretário que faça a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa. Expediente. Oficio 068-2017 da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Administrativas. Sobre o 21 de março, comemoração ao Dia Internacional de Combate ao Racismo, razão pela qual solicitou a Tribuna Livre. Mensagem 013-2017 do Prefeito Municipal, veto integral ao autógrafo de lei 002-8 de fevereiro de 2017, que regulamenta no âmbito do município de Goiânia o programa de práticas integrativas e complementares destinado aos professores e profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação, oriundo do projeto de lei 129-2016, de autoreio da virada doutora Cristina. Mensagem 014-2017 do Prefeito Municipal, veto integral ao toco de lei, número 238-29 de novembro de 2016, autorizo o Executivo a criar e denominar o Parque Municipal Walter Rosa de Oliveira, situado na Avenida Nerópolis, Rua PB1 e PB2, que margeia o Rio Meia Ponte e a área da AMBEV, oriundo do projeto de lei 169-2016, de autoria do vereador Paulo da Farmácia. Requerimento 1229 do vereador Alisson Lima, comunica que já foi encaminhado o ofício ao presidente da CMTC para prestar esclarecimento sobre o sistema de transporte coletivo na capital e região metropolitana. Está lido o expediente, senhor presidente. O momento é destinado à apresentação de matérias. Com a palavra, o vereador Elias Vaz. Bom dia, senhor presidente, a todos e a todas que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu estou entrando com vários requerimentos e eu gostaria de destacar dois deles. Primeiro, pedindo ao Tribunal de Contas do município, nós já aprovamos nessa casa, inclusive, um decreto legislativo sobre a questão do contrato da empresa Citeluz, que faz a iluminação pública. Vamos pedir uma auditoria ao Tribunal de Contas para que possa auditar esse contrato. Nós entendemos que ele é lesivo e achamos importante que o Tribunal se manifeste a respeito como órgão auxiliar dessa casa. E também, senhor presidente, estamos entrando com um requerimento ao prefeito Iris Ezende, porque, senhor presidente, nós aprovamos uma mudança, uma alteração na lei da transparência do município de Goiânia, no final do ano passado, quer dizer, está fazendo seis meses e até hoje não foi respeitado, que é, no portal da transparência, colocar vários itens que não constam hoje, como, por exemplo, os empenhos, as notas fiscais, o próprio contrato. Então, toda hora a gente tem que pedir isso, o próprio cidadão. E são... Só para concluir, senhor presidente. Concluo, vereador, por favor. E por isso, inclusive, que nós tivemos uns piores, analisado pelas ONGs que acompanham, uns piores portais, exatamente pela falta de informação das capitais do país. Então, já é lei, isso não gasta dinheiro, é só uma questão de decisão política, então, que o prefeito possa cumprir a lei. Então, nós estamos entrando com requerimento para que ele possa, efetivamente, colocar esses dados à disposição, não só dos vereadores dessa casa, mas para toda a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Leia Klebia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Quero apresentar aqui dois requerimentos no sentido da construção do muro da escola, lá do Parque Santa Rita, da nossa capital, que tem favorecido muito a ação de muitos vândalos ali. E nós queremos ali a reconstrução daquele muro e também uma faixa de pedestre lá no Jardim Curitiba, que é em frente à escola, que, infelizmente, a movimentação tem sido muito grande, os alunos do colégio militar têm sido ali, têm ficado fragilizados com acidentes e os moradores estão ali reivindicando essa faixa. Muito obrigado, bom dia. Uma palavra, vereador Alisson Lima. Senhor presidente, bom dia, bom dia, nobres pares. Mais uma semana de trabalho, imprensa presente, população também. Senhor presidente, eu entro aqui na casa hoje com o requerimento de projeto de lei da denominada Lei do Busão, ainda, Lei do Busão mesmo, ainda transitando naquele caminho que a gente está batalhando aqui por melhorias no sistema de transporte coletivos. O que acontece? Já existe precedência, senhor presidente, aqui em Goiânia mesmo, no ano passado, de uma mulher que entrou com um processo judicial contra uma empresa de ônibus por atraso. E também busquei precedentes em outros locais do Brasil. Como já existem precedentes, nós vamos normatizar no município de Goiânia que a população, ao ser prejudicada por questão de atraso de ônibus, entre com um processo judicial contra a empresa e o dinheiro, a indenização, não vai ser para nenhum fundo, e sim revertido para o cidadão que for prejudicado hoje em relação ao horário de ônibus. Já tem precedentes em vários lugares do Brasil. Nós vamos entrar com a normatização para que seja incorporada a lei orgânica do município, multa da empresa que errar pagando... Conclua, vereador. Conclua. Conclui, senhor presidente. Para o usuário. Já que, na verdade, quem se prejudica nesse caso não é a prefeitura. Não são as prefeituras que compõem a rede metropolitana de transporte coletivo. Quem se prejudica não é o empresário ou a empresa de ônibus. O maior prejudicado em relação a essa péssima qualidade que nós temos do transporte coletivo é o usuário. E se ele for prejudicado, perder o emprego, um compromisso, etc., nada mais justo do que ele ser ressarcido, ser indenizado em relação aos atrasos. Vamos normatizar e eu conto com o apoio dos vereadores para poder aprovar esse projeto de lei. Com a palavra, vereador Jorge Cajuru. Senhor presidente, eu gostaria de apresentar hoje em função da falta de tempo na semana passada o 16º projeto de lei que é um assunto factual que trata-se do banco do lixo. Quero lhe pedir, por gentileza, o espaço na tribuna livre para a classe da feira RIP que representa mais geração de emprego em Goiânia do que qualquer outra empresa, desde que possamos ouvi-los, desde que possamos ouvi-los em mão dupla com os mesmos direitos da feira também da madrugada e que possamos ter aqui um debate respeitoso e democrático. E também outros assuntos gravíssimos das últimas 12 horas. Obrigado, presidente. Vereador, só para esclarecimento, o senhor quer que seja cedido tribuna livre para os representantes da feira RIP e da feira da madrugada? Da feira RIP. Só da feira RIP. A palavra é o vereador Juarez Lopes. Senhor presidente, eu peço aqui na atenção e quero ser registrado nos anais da casa a presença extremamente honrosa de um dos presidentes de bairro mais jovem de Goiânia com todo entusiasmo, meu amigo Helder, lá na região do Tremendão, companheiro que tem se dedicado a essas lutas que hoje quase não se tem, que é o movimento comunitário. Seja bem-vindo, Helder, essa sua casa, ok? Palavra, vereador Zander Fábio. Senhor presidente, muito bom dia, bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, estou apresentando aqui três requerimentos, dois aqui para a rua 11A e 12A, onde é situada uma praça aqui no setor aeroporto que virou, perdeu a sua destinação. Ela hoje lá é mocó de bandido, não tem segurança, então estou apresentando um para o comandante-geral da polícia e um também para a AMA, para que possa edificar lá a praça, fazer alguma coisa lá. A AMA, a Comurg, também a Sem Infra, para que possa em conjunto fazer a edificação dessa praça com alguns instrumentos para lazer de crianças. E em conjunto com a vereadora doutora Cristina, eu estou convidando aqui, inclusive já foi feito o convite pessoal a ele, eles têm disposição para vir, mas só de forma formal, o senhor Robson Alessandro da Costa, que é coordenador estadual da ZONOS, gerente de vigilância epidemiologia em saúde, para que ele possa vir aqui fazer o uso da tribuna livre em especial durante 10 minutos, para que ele possa passar os dados do controle da dengue, porque muito pouco é divulgado e Goiânia tem o melhor índice de controle da dengue, chikungunha e zika, para que ele possa estar vindo aqui a meu convite e a convite da vereadora doutora Cristina prestar esses esclarecimentos e também tranquilizar a população. A palavra é o vereador Carlin Café. Bom dia, senhor presidente, imprensa, aos nossos colegas, a todos que se fazem presente. Eu quero aqui hoje primeiro agradecer mais uma vez a toda a equipe da Comurg que não tem medido o esforço, principalmente lá na nossa região, do Marilisa, Parque Ateneu, enfim, a toda a região sudeste. Agradecer aí ao Bruno e toda a sua equipe mais uma vez. Senhor presidente, quero apresentar aqui um requerimento solicitando ao senhor Agenor Mariano as cópias de toda a documentação que embasou a concessão de alvarazes para os empreendimentos Nexo, localizado na Avenida D do Setor Oeste. Quero apresentar também a Comurg autorizar o serviço de limpeza e roçagem e remoção de entulhos nos bairros Veracruz 1, Residencial Nova Aurora e Adjacências. E para finalizar, o requerimento aqui é o senhor Felisberto Tavares solicitando a instalar um redutor de velocidade no endereço Avenida Parque Ateneu em frente à Igreja Cristo Rei na unidade 105. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Lucas Quitão. Bom dia, bom dia, senhor presidente, mesa, nobres pares, imprensa, servidores da casa, queria cumprimentar aí os feirantes da Feira RIP, sejam bem-vindos. Primeiramente, senhor presidente, justificar a ausência do nosso companheiro do Progoiana, nosso amigo, nosso professor, Tiãozinho Porto, que ainda está em tratamento, logo retornará às suas atividades. Quero registrar um pesar em nome da escola integral Alonso Dias Pinheiro, que tivemos o registro que está faltando merenda nessa escola, vereadora Priscila, e por isso os alunos estão dispensados das atividades. Quero também registrar o protocolo de um requerimento devidamente formalizado, exigindo do Instituto de Previdência dos Servidores, senhor presidente, o cálculo atuarial desta entidade que nada mais é o cálculo atuarial que o cálculo das responsabilidades futuras do Instituto com os servidores, dos fundos de pensões, regimes próprios e previdência. No nosso caso, o IPSM nos deve também um esclarecimento a respeito da garantia de aposentadoria dos mais de 40 mil mais dos 40 mil servidores do município de Goiânia e também a criação temporária como encaminhamento da audiência pública que fizemos há um mês atrás sobre esse tema da Previdência Municipal, criando essa comissão temporária para a regularização dos repasses legais para o fundo de previdência dos nossos servidores do município. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra, vereador Anselmo Pereira. Senhor presidente, apresentando vários requerimentos e um especial de uma audiência que nós vamos realizar na CIEG, não é aqui, é audiência externa sobre a questão dos estacionamentos democratizados em Goiânia. Quinta-feira às 15 horas. E o outro, não vou pedir um minuto de silêncio porque nós estamos em ebulição na cama, mas lembrar do falecimento do ex-deputado Rubens Kozak, pedir à mesa que possa fazer um oficial documento à sua viúva, Lamis Kozak, dando pêsames pelo falecimento de homem público, como é o Rubens Kozak, que prestou serviço médico, humano, e que realmente merece de nós toda atenção. E também lembrar, vossa excelência, que eu sugeri ao vereador Elias que, diante desse problema da Comurgui, pudesse fazer uma comissão de cinco, seis vereadores e fazermos uma visita ao presidente da Comurgui para que a gente possa... Oi, vereador. ...que a gente possa realmente dirimir todas as dúvidas do que está acontecendo. Então, eu dei a sugestão a ele de que a gente possa fazer essa comissão e imediatamente a Comurgui. Eu, Clécio, Isídio, vereador Elias, Cajuru e mais os outros que realmente entenderam o necessário. O vereador Elias foi citado. Realmente, hoje, o vereador Anselmo cita bem, hoje o Jornal Popular traz, na verdade, reforça a denúncia que foi feita nessa casa sobre a questão dos super salários na Comurgui, que é um verdadeiro absurdo. A questão dos quinquênios. Gente que consegue multiplicar por seis seus salários, gente que consegue multiplicar até por dez. Pessoa que tem dois mil reais e consegue ter quinquênio de vinte mil. Então, essa casa aprovou uma medida que é, na verdade, além da que é duas, nós estamos pedindo e o Tribunal de Contas já manifestou que é prioridade absoluta a questão de fazer a auditoria, mas também nós fizemos uma solicitação aqui através de um requerimento que se aplicasse o quinquênio apenas no vencimento, o que é com todos os servidores do município de Goiânia, com exceção da Comurgui, que eles aplicam sobre os penduricalhos. Então, talvez a ideia fosse a gente ir numa comissão lá hoje, vereador Cajuru, e a gente, essa sugestão do vereador Anselmo, levar esse requerimento, vereador Osano, para, na verdade, até para contribuir para que a Comurgui enfrente esse problema. Vereadora, doutora Cristina. Bom dia, presidente, Andrei, bom dia a todos meus pares. Apresento uma série de requerimentos destinados a organismos do município pedindo providência quanto à limpeza, iluminação. Assino com o vereador Zander o chamamento do servidor público Robson para que nos preste esclarecimento sobre o controle da proliferação do Aedes aegypti. E eu quero cumprimentar de maneira especial as guerreiras da Feira Ripe, essas mulheres, muitas delas que sustentam as suas famílias e que venham a essa casa pedir proteção, pedir segurança. Quero cumprimentar a Fátima, a Margarida, a Divina, a Dalva, a Silvanda, a Maria Rodrigues, a Elisabete, a Genuína e a Justina. Mulheres que fazem dessa cidade uma cidade empreendedora e que aquecem a economia de Goiás e precisam do nosso apoio. Com a palavra a vereadora Priscila TJ. Obrigada, presidente. Apresento uma série de requerimentos hoje, principalmente para a CEINFRA. E estamos organizando aqui a comissão que vai fazer essa visita à Comurg para dar uma resposta para o cidadão brasileiro. Fica aqui o nosso relatório na comissão de saúde com vários outros vereadores. Estivemos presentes na maternidade Dona Iris para fazer uma visita. reunimos com a diretoria e ficou determinado a continuação do serviço na maternidade. Agora nós estamos dando segmento a essa reunião para que os 24 leitos que estão desocupados possam voltar a funcionar. Em maio agora o contrato com a fundação é renovado e nós estamos acompanhando as reuniões junto ao prefeito para avaliarmos como que vai ser feita essa renovação. Esse é um relatório da visita da comissão de saúde. Obrigada. Não havendo mais inscrito, vereador Vinícius Sirqueiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos padres, a todos que estão presentes aqui na galeria. Senhor presidente, estou apresentando alguns requerimentos devidamente formalizados. Dentre eles, eu quero destacar dois. um solicitando a reforma lá do NAS que é o núcleo de assistência social lá do Jardim Guanabara que se encontra em situação deplorável e o outro eu estou solicitando que a casa envie expediente para o DENIT e para a Triunfo com o SEBRA que faça a construção das barreiras ali de proteção em frente ao residencial Vale dos Sonhos entre o perímetro urbano ali do Jardim Guanabara aonde já teve vários falecimentos de acidentes carros que descem ali em sentido Anápolis-Goiana em uma velocidade muito alta muitas vezes perde o controle e avança o perímetro urbano e ali já tivemos muitas tragédias ali com famílias do Jardim Guanabara então estou pedindo o DENIT e o Triunfo com o SEBRA que tomam providências para a construção dessas barreiras. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para apresentação de matérias com a palavra vereador Jorge Cajuru para o uso da tribuna por 10 minutos com direito à parte. Goianiense nossos únicos patrões senhoras e senhores vereadores de imediato sem perder tempo vereador Paulo Magalhães vereador Elias Vaz vereador Anselmo Pereira vereador Clécio Alves vereadoras doutora Cristina Priscila TJ Leia Clébia e todos os vereadores desculpem porque senão eu falaria o nome de todos aqui pasmem senhoras e senhores Lucas Quitão preste atenção fomos ontem verificar com imagens exclusivas na escola municipal do conjunto Arua As crianças têm recebido apenas arroz e feijão uma mãe me contou que na escola dos filhos dela no fim social a merenda foi na sexta-feira passada de três bolachas Mabel que aliás eu odeio odeio inclusive o dono dela portanto eu queria convidar os senhores e as senhoras vereadores vereador Carlin Café para que nós fizéssemos uma comissão esta semana e fôssemos nas escolas verificar isto de perto e providenciarmos um protesto de todos nós aqui desta casa porque isso trata-se de merenda escolar e é muito revoltante um minuto só por fineza darei com o maior prazer vereador Vinícius Serqueira segundo caso gravíssimo ele está aqui ao dispor dos senhores e das senhoras para contar o episódio e ele é um homem sério e não mente é algo doutora Cristina preste atenção doutora Cristina porque ao longo de sua vida pública e creio que nenhum Anselmo deve ter visto algo igual um vereador dessa casa foi se reunir para reivindicar o que dele é direito na prefeitura municipal de Goiânia o que aconteceu quando ele começou a apresentar o que ele queria repito com todas as razões insofismáveis a dona Iris disse a ele sabe o que o senhor não tem que pedir nada o senhor não é do nosso partido isto aconteceu e o vereador está aqui presente quando quiserem ele relatará aos senhores e as senhoras isto é muito grave eu voltei muito feliz de Curitiba na sexta-feira onde só busquei justiça e entreguei toda a minha munição documental e lá pensei que realmente a melhor forma de responder aos corruptos e gangsters é que se eles tem o relógio eu tenho o tempo e voltando no voo lembrei de Gregório Matos e as suas reprovações aqui lembro apenas um trecho se honestos sois não sois homem se falais muito paureiro se falais pouco sois tardo se em pé não tem desacento preguiçoso se assentado e assim não pode viver neste país infestado segundo o que vos refiro quem não seja reprovado eu sei que alguns vereadores aqui desejam responder a ataques que eu considero nause nauseabundos eu diria objetos em internet e como eu sei que esses vereadores tem coragem eu vou aguardar por suas palavras e também responderei da mesma forma respeitosamente senhor presidente André Zeredo senhoras e senhores vereadores dois rápidos e curtíssimos vídeos aqui no telão por fineza ontem quando cheguei pela manhã seis horas da manhã eu fui me reunir com os fornecedores de insulina e de bomba da insulina infelizmente o dilema volta e os milhares de diabéticos de Goiânia correm risco de ficar sem os medicamentos essa semana porque a prefeitura não cumpriu o que combinou eu falo dessa prefeitura chega da prefeitura de Paulo não foi feito o pagamento no último dia 10 e poderá não haver o fornecimento infelizmente ao chegar aqui cedinho fui informado pelo coronel Godin de que dois jovens com passagens quatro delas na polícia estavam próximos de mim na calçada e foram presos pela polícia federal e pela polícia civil a imagem dos dois jovens é esta desses dois marginais aí está parabéns ao comportamento da polícia porque eles iriam entrar na câmara e só eu estava aqui presente no horário o segundo vídeo trata-se para dar a palavra ao Vinícius Serqueira que pediu o primeiro do que representa o cartelo imobiliário em Goiânia prestem atenção neste vídeo da rua 56 caminho para o parque Flamboiã como está o asfalto somrizalo cada vez mais fragilizado naquele local as crateras aí estão os moradores revoltados indignados pode tirar o som pode tirar o som só a imagem por fineza equipe eficiente do vídeo só a imagem os moradores reclamando e a situação lá é simples ali houve recapiamento mais de 20 vezes cavaram andares de subsolo prédios comerciais jorram água é o famoso lençol freático ali é fundo de vale ou seja não podia ter tantos prédios neste local como em outros da grande Goiânia da nossa cidade finalizando o último vídeo a falta de estrutura mínima como segurança em uma feira que já foi a maior da América Latina hoje a feira RIP ocupará aqui tribuna livre para um debate de mão dupla com cada parte pedindo seus direitos no caso da feira RIP pedidos porque o prefeito íris em documento prometeu a eles mas veja sábado o que aconteceu por lá era uma praia de Copacabana conforme eu flagrei este vídeo mais do que o joelho no sábado os feirantes não trabalharam estrutura lá é mínima o que eles precisam é de mínimo para fechar eu vou brincar aqui com as mulheres da casa vamos lá claro estamos felizes vereador Elias Vaz a maternidade dona íris não fechou é verdade todavia a maternidade dona íris não fechou Leia porque o nome dela é dona íris se fosse maternidade dona cajurua ela estava fechada se fosse maternidade Leia Tatiana Priscila doutora Cristina Sabrina estariam nós aqui lamentando porque ela estaria fechada então por que que pode se salvar a maternidade e não pode se salvar vidas de diabéticos em desespero que voltam a mesma reclamação delegado Eduardo Prado quando nós iniciamos essa luta mais uma vez a questão de falta de pagamento e agora não tem como reclamar da prefeitura antiga porque agora é pagamento desta prefeitura fechando conforme Priscila TJ Paulo Dari e eu fomos no dia 7 de fevereiro na Comurg denunciamos tudo isto só 45 dias depois o jornal popular traz a denúncia como a denúncia é minha aqui eles não noticiam nem a minha morte como eu vou demorar muito para morrer eu acho que esses jornais em sua maioria os veículos de comunicação da imprensa goiana eles vão morrer antes de mim ao contrário deles que não vão noticiar a minha morte eu vou noticiar a falência deles e vou comemorar inclusive eu só queria dizer que fui no dia 17 de fevereiro entrevistar ao vivo o prefeito Iris alertei o prefeito quando ele disse que a Comurg era caso de polícia folha de pagamento do mês de fevereiro daí a razão do Anselmo do Elias para uma comissão urgente lá um total de folha de pagamento de 21 milhões e 700 mil mais de 50% 11 milhões e 800 mil se referem a adicionais gratificações e quinquênios ou seja se presidente André Azeredo tivesse espaço a gente ia criar uma nova CPI aqui para a Comurg porque é insuportável o tanto de denúncia desta empresa vereador Vinícius Serqueira pediu a palavra pediu uma parte para que eu fale rapidamente do projeto banco do lixo pois não vereador vereador só para reforçar que eu quero engrossar as fileiras nessa revolta sua ontem eu visitei cinco escolas e realmente as escolas estão faltando merenda escolar o senhor conclui vereador 15 segundos e um minuto vereador que eu juro conclui já queria solicitar que eu fui citado tem consultado algum minuto pois não um minuto então queria só engrossar as fileiras aí nessa luta ontem na escola Patrícia lá no Vale dos Sonhos na escola lá no Jardim Guanabara também e outras escolas em outras regiões há apenas arroz e feijão e faltando carne faltando tempero faltando óleo e isso já tem aí uma semana ou seja vamos parar de jogar a culpa na outra gestão já ir para 90 dias e lanche para criança aí é inadmissível aí essa casa tem que se posicionar claramente enquanto a isca é vergonhoso vamos juntos sem nenhuma dúvida vereador Cajuru conclua por favor que o tempo expirou um minuto o senhor me deu um minuto um minuto bolacha Mabel é duro né até a bolacha do Anselmo que é ruim é melhor senhor presidente senhoras vereadores e senhores vereadores fazer a coleta seletivo a coleta seletiva e mandar menos lixo para o aterro é importantíssimo eu queria colocar à disposição de todos os senhores vereadores e vereadoras o meu décimo sexto projeto de lei que trata-se do banco do lixo já experimentado com sucesso em várias capitais mundiais e até nas capitais brasileiras é estimular a separação e o adequado descarte de resíduos recicláveis é o banco do lixo a minha proposta que eu coloco à disposição dos senhores pois não vereador Carlinho Café está inspirado vereador Carlinho na hora que descer da tribuna e o senhor vai ter um minuto ok obrigado com a palavra vereador Carlinho Café que foi citado senhor presidente só queria fazer cor a essa ao que o Cajuru acaba o vereador Cajuru acaba de dizer e também relatar que a maioria do CEMEI funcionamento só até meio dia não está tendo professores as mães tem que deixar seu trabalho e voltar para buscar essas crianças e também o CEMEI que eu venho aqui denunciando há mais de 60 dias lá no Parque Ateneu que está lá abandonado se não fosse a Comur que fazer toda a roçagem mas a CEMEI tanto por parte do secretário de educação tem que fazer intervenção com certeza a palavra vereador delegado Eduardo Prado foi citado um minuto só agilidade vereador em razão do vereador Paulo Magalhães está na tribuna estou na educação senhor presidente demais pares imprensa comunidade em geral parabenizar aqui os amigos que estão aqui presentes a comunidade dizer para vossa excelência que essa questão que o Cajuru levanta dos diabetos nós não suportamos mais ir voltar ligar cobrar o Cajuru manda o whatsapp eu ligo eu falo e os diabetos constantemente vindo aqui na câmara ligando para mim porque não há insumos não há bomba não há nada e a secretária nos deu a palavra de forma efetiva que esse problema se resolveria então eu gostaria que vossa excelência encaminhasse um requerimento o nome de todos os vereadores nós assinarmos aqui para que tome a providência de forma definitiva essa novela mexicana ninguém aguenta mais e eles estão passando dificuldades seríssimas nós não podemos mais brincar sempre com esses fornecedores entrem em um acordo o que não pode são pais de família crianças 3, 4, 5 anos dependendo de insulina e aí sofrendo a míngua do poder público municipal a gente não pode consentir com isso isso para mim é um absurdo muito obrigado o vereador Elisar foi citado um minuto senhor presidente também para aliás um dos requerimentos que nós entramos aqui hoje foi justamente pedindo informação aos secretários sobre essa questão da merenda eu vou só citar alguns que eu recebi aqui ontem dizendo aqui hoje foi uma pessoa lá da escola hoje na escola de tempo integral Maria Araújo Freitas teve uma metade de pão no café com leite e no almoço não teve carne outra aqui de outra escola já no almoço arroz, feijão, cascudo que parece ser de quinta e legumes, batata e cenoura em uma salada e nada de carne chegou a última hora laranja então assim todo dia inclusive eu tenho situações que mandaram fotos então assim realmente a situação inexplicável até porque eu já dei uma olhada tem empresa que fornece frango por exemplo que já recebeu três pagamentos este ano por que não está fornecendo? começamos a mesma ladainha de novo? recebe e não entrega? então não precisa o secretário vir explicar isso porque o que não isso é emergencial e quero também que deixarem a saudação aos trabalhadores da Feira RIP pode contar com o nosso apoio nessa luta muito obrigado com a palavra o vereador Paulo Magalhães por dez minutos com o direito à parte obrigado senhor presidente pela compreensão bom dia senhores vereadores população que se encontra na galeria principalmente os trabalhadores da Feira RIP meu amigo Manel da Abadia presidente da associação imprensa escrita falada e televisada e redes sociais o que me traz aqui hoje senhores vereadores senhoras vereadoras foi a minha indignação contra a atitude do ministro que libertou um camarada que jamais poderia ser solto chamado Bruno que não teve piedade da sua da sua mulher mandando matar programou esquadrejou e jogou para os cachorros comer esse homem está hoje na cidade de Varginha para jogar bola eu espero que tenha alguma mulher nesse meio que saiba respeitar a vida eu gostaria que mostrasse no telão matéria do Fantástico e é uma indignação porque mulher ainda fala em Bruno nessa cidade nesse país contratação do goleiro Bruno pelo time do Boa Esporte mexeu com o futebol brasileiro com patrocinadores e dividiu a população de Varginha a direção do clube explica porque fechou o negócio com Bruno Varginha Minas Gerais seja bem-vindo Bruno o goleiro condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de Elisa Samudio em 2010 foi recebido esta semana pela torcida do Boa Esporte o time da cidade na segunda divisão do campeonato mineiro eu não acredito que ela morreu esta foto de crianças pedindo autógrafo acompanhadas por uma mulher adulta viralizou na internet a cidade se dividiu tiraria uma foto com ele não de maneira nenhuma nem quero tirar nem quero ver ele o brasileiro de um modo geral ele é muito apaixonado pelo futebol e chega ao ponto de ser tão apaixonado pelo futebol de apagar uma barbaridade que esse cara cometeu em entrevista exclusiva ao Fantástico o diretor de futebol Roberto Moraes respondeu as críticas feitas a contratação de Bruno a gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade e agora é trabalhar e esperar as coisas acontecerem para frente é um jogador de alto nível que estava aí no mercado para ser contratado se fosse uma filha do senhor tivesse acontecido esse crime o senhor aceitaria a volta do assassino ao futebol aí o meu pensamento é o seguinte e se o Bruno fosse seu filho depois de seis anos e sete meses Bruno saiu da cadeia de Santa Luzia na região metropolitana de Belo Horizonte no fim de fevereiro graças a uma liminar vai aguardar em liberdade o julgamento de um recurso em segunda instância na primeira tinha sido condenado por assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio e também por sequestro e cárcere privado do filho que eles tiveram juntos não estava sozinho o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos o bola continua preso Luiz Henrique Romão o macarrão cumpre pena em regime semiaberto Fernanda Gomes de Castro namorada de Bruno na época do crime foi condenada a cinco anos mas aguarda em liberdade o julgamento de um recurso o corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado em Varginha um grupo de feministas protestou contra a contratação do goleiro numa coisa a população concorda foi o bom que libertou ele da cadeia não foi o bom que libertou ele da cadeia quem libertou ele da cadeia foi o juiz ele tá na rua é legal a justiça determinou mas a questão que eu falo é imoral no despacho em que concedeu habeas corpus o juiz Marco Aurélio Mello explica que Bruno estava preso havia mais de seis anos sem culpa definitiva formado o recurso movido pelo goleiro está parado na justiça mineira Bruno mora neste hotel vai de carona para os treinos e almoça todo dia num restaurante tradicional da cidade tem sempre um ou dois seguranças por perto nunca se falou tanto do bom esporte time que chegou a Varginha há seis anos vindo de Ituiutá onde não tinha estádio com capacidade suficiente para disputar a série B do campeonato brasileiro mas a contratação do goleiro Bruno teve um impacto imediato nas receitas do clube alguns patrocinadores romperam o contrato para os cofres do Boa foi um mau negócio nós cancelamos o patrocínio porque o Boa não quis abrir mão da contratação com o Bruno e como isso teoricamente gerou uma revolta nacional a gente optou em manter a opção de não ficar com o time o nosso medo foi que essa negatividade fosse vinculada aos nossos produtos a prefeitura de Varginha que usa dinheiro público para manter o estádio onde o Boa joga as partidas continua fiel à parceria em nota disse que o time de futebol levou para o município entretenimento emprego e renda fomos à sede da prefeitura para falar com o prefeito Toninho Silva o prefeito está de férias o vice que está assumindo a guardia procuramos então o vice-prefeito Verde Lúcio Melo mas não fomos atendidos nem o vice-prefeito não pode falar com a gente não vai falar enquanto o Bruno Treine quer voltar a jogar em um mês a contratação dele continua a dividir Varginha em defesa e ataque eu fui contra por respeito a mãe dela isso para quem tem mãe para quem tem mãe para quem tem mulher a outra a outra que o rapaz fala a outra o depoimento de um cidadão que tem mãe que tem mulher e tem filha bom pessoal a gente precisa falar sobre o goleiro Bruno no Boa Esporte primeira coisa eu não sou jurista não sou advogado e talvez a opinião que eu dei aqui ela não seja embasada juridicamente ou seja eu sei que ele cumpriu a sua parte da pena um terço que o seu recurso ainda não foi julgado e que pela justiça ele tem o direito de estar em liberdade beleza não discuto isso acredito e muito na ressocialização acho que exapenados precisam voltar a serem inseridos dentro da sociedade e que legal se as empresas deem oportunidades para que essas pessoas possam recomeçar suas vidas não é o caso do Bruno e não é o caso do Boa Esporte que não está com isso promovendo nenhum tipo de ação social quer sim aparecer mídia e marketing da forma mais negativa possível pois já perdeu patrocinadores e ainda assim está bancando o goleiro de uma forma que possa chamar a atenção das pessoas de uma forma completamente equivocada ah mas ninguém merece uma segunda chance e aqui vou dar a minha opinião de novo sem nenhum embasamento jurídico não pessoas que cometem crimes hediondos que planejam e orquestram de forma premeditada um assassinato com esquartejamento requintes de crueldade não essa pessoa não merece segunda chance nem o Bruno nem a Suzane Von Richthofen nem o casal Nardone pessoas que fazem e cometem atos como eles cometeram não merecem desta forma serem inseridos de novo na sociedade ah mas então se ele está solto o que ele vai fazer não me interessa ele que vá por exemplo fazer algum tipo de trabalho voluntário ele que continue dentro da cadeia plantando fazendo algum tipo de coisa edificante e não voltando com o status de goleiro de um clube da segunda divisão que seja representando uma torcida uma paixão estamos falando do esporte que é uma paixão que atrai crianças que atrai jovens que mexe com idolatria um cara que fez o que ele fez mexe com idolatria vejam só e qual o exemplo que a justiça e o boa e ele estão dando de que você pode cometer o crime que você quiser você pode esquartejar quem você quiser cumpre um terço da pena e você está em liberdade claro se você for famoso rico enfim ter status você volta numa condição como ele sendo goleiro de um clube ganhando 12 mil reais por mês que legal ah mas ele merece uma segunda chance ele merece trabalhar não merece que ele arque com as consequências dos seus atos especialmente cumprindo a sua pena que ele ainda nem cumpriu que são os 22 anos isso é o mínimo que ele tem que fazer desculpa não me peçam para aplaudir esse absurdo que é a contratação do boa que é ele dando sorriso dando uma entrevista coletiva respondendo só aquilo que ele quer e posando e tirando selfie com crianças no treinamento do Boa Esporte não me peçam para valorizar isso me desculpem eu gostaria de dizer para o pessoal da Feira Ripe o respeito é uma coisa que cabe em todo lugar vereador um minuto para o senhor concluir eu quero cinco minutos que eu pedi da liderança é sim senhor sim senhor mais cinco minutos sem direito à parte tá certo eu gostaria de dizer para o pessoal da Feira Ripe eu defendo todas as feiras de Goiânia e tal Manel da Badia que vai usar essa tribuna e vai dizer e vai dizer educação cabe em todo lugar vai dizer que eu estive lá de madrugada para ir até a prefeitura com ele mas porém aquela liderança não apareceu foi isso ou não foi Manel e você vai ter que falar isso aqui agora o que mais me preocupa é a gente mostrar uma matéria dessa o creche onde todo mundo tem mãe onde todo mundo tem esposa onde todo mundo tem filha e de repente as pessoas repudiar uma matéria dessa matéria de fantástico é ter a cabeça muito tem que continuar comendo a carne do João da Friboi tem que continuar comendo a carne da Perdigão e da Sadia porque falta de respeito a vida falta de respeito a sociedade portanto eu quero dizer a vocês me deixa muito triste Cajuru eu quero te agradecer por ter feito a matéria na feira e ter considerado o meu nome como vereador de bem dessa cidade quero me colocar à sua disposição quero te convidar para ir lá fazer a matéria para que você brigasse comigo mas nossa amizade não foi tirada debaixo de uma chuva e nem de uma gota todos aqueles que estão me repudiando aqui porque eu estou defendendo a vida de uma mulher e de uma criança de uma família pode ter certeza hoje você faz aqui amanhã você paga quando chegar a sua filha a sua mãe a sua irmã aí você vai ter a dor que nós estamos sentindo no ano internacional da mulher um juiz chamado Marco Aurélio dá liberdade a um monstro doutora Cristina eu fiquei revoltado fiquei revoltado e comparar o assassinato dele com o Edilmundo que teve um acidente de carro Alexandre Pires e também o Rene da dupla de Brasília comparar uma coisa de acidente com um assassinato planejado que até hoje não descobriram o corpo da mulher e de repente eu vejo tantas pessoas que não devem ir à igreja não devem orar para sua mãe para seu filho para sua filha infelizmente vocês são daquelas mulheres que querem o Bruno que fiquem com o Bruno eu gostaria de agradecer a vocês vereadores esclarecer uma coisa na matéria que foi vinculada pelo Cajuru falaram doutora Cristina que nós criamos a feira da madrugada na calada da noite que não foi passado por esse plenário que não houve audiência pública eu gostaria que na hora que o Manel da Badia for falar que alguns vereadores como Elias Vaz a senhora doutora Cristina Crescio Alves que aqui estavam Paulinho Graus que possa testemunhar que nós defendemos aqueles que querem trabalhar não fazemos distinção de ninguém agora que não pode é uma praça dos trabalhadores ser manipulada pelo presidente das galerias presidente dos lojistas e que é dono da rádio doutora Cristina da rádio feira hippie aí dá licença o que esse empresário tem a ver com a feira hippie não tem banca na feira hippie aí de repente quer jogar o Manel da Badia contra a Patrícia contra a mim de forma que doutora Cristina eu gostaria gostaria de pedir a plateia respeito ao orador que se encontra na tribuna e no momento oportuno será concedido a tribuna livre para vocês e tenho certeza que todos respeitarão também o representante de vocês que usará a tribuna por 10 minutos eu gostaria Carlinho de expressar uma palavra tem gente que nasceu tão pequena que nasceu para ser 50 centavos não vai chegar um real nunca vereadora doutora Cristina foi citada doutora Cristina por favor alô vereador Paulo Magalhães eu quero parabenizar a vossa excelência por tratar de um tema tão sério no nosso país eu me recuso vereador Paulo eu me recuso a pronunciar o nome desse assassino porque ele é um assassino um assassino confesso com provas contundentes esse homem se esse Brasil fosse sério ele nunca mais sairia da reclusão ele nunca mais sairia da prisão e o crime contra essa moça não foi um crime contra ela Elisa foi um crime contra todas as mulheres todas as mulheres o crime contra a mulher ele é um crime coletivo e esse comportamento de uma família que permite que uma criança uma menina se aproxime desse assassino ele está permitindo que essa criança seja violentada essa é a minha opinião esse homem deveria ser banido da sociedade brasileira de fato o senhor tem razão no que o senhor traz essa manhã discutindo tão seriamente um crime que assola esse país e destrói as famílias brasileiras questão de ordem vereadora Sabrina Garcia presidente primeiro eu quero parabenizar o vereador Paulo pela brilhante fala pelo tema trazido realmente muito importante quero fazer aqui presidente uma menção honrosa aos servidores os coveiros lá do Vale da Paz mais uma vez estiveram aqui reivindicando seus direitos vamos marcar uma audiência com a promotora com a Ana Vitória quero agradecê-los pessoalmente o Elton o Diógenes o Volnei o Alexandre o Benedito e o José quero fazer uma menção também presidente que hoje é o dia da síndrome de Down muito importante o combate ao preconceito gostaria de fazer essa lembrança e saudar o pessoal da Feira Ripe obrigada presidente com a palavra o vereador Elias Vaz presidente conversando aqui com o vereador Juarez o presidente da Comurg já agendou amanhã às 15 horas receberá uma comissão de vereadores eu acho que todos os vereadores aqui que devem estar preocupados com a situação que hoje enfrenta a Comurg amanhã vereador Anselmo até a sugestão de V. Exª amanhã às 15 horas nós estaremos lá inclusive levando o requerimento que foi aprovado por unanimidade dessa casa que acabar com essa farda do quinquênio tem que acabar quer dizer o quinquênio tem que ser aplicado de forma justa de forma justa agora o quinquênio tem que ser aplicado só no vencimento nos penduricalhos não então essa é a posição dessa casa aí fica aberto aqui para os vereadores o convite o Senna o vereador o vereador Zander sim o vereador Cajuru os vereadores amanhã nós estaremos então amanhã o Carlin Café amanhã nós estaremos lá seu presidente eu achava importante vossa excelência também ir presidente importante é um problema é um momento físico que nós estamos vivendo na cidade e a casa está dando resposta não está sendo omissa não está se posicionando diante dessas irregularidades uma palavra para o vereador Sargento no bandido bom dia presidente bom dia novos pares bom dia Paulo Magalhães parabéns pela sua colocação eu me sinto envergonhado realmente com essa situação do goleiro Bruno um cara que devia pudrecer na cadeia ter uma pena bem mais rígida está solto e sendo ídolo da nossa sociedade isso é uma vergonha isso aí é o que mostra para os nossos jovens e adolescentes irem para o caminho errôneo porque isso é um péssimo exemplo para a sociedade e não devia acontecer ele devia sofrer a pena de morte que a covardia que ele fez premeditou executou e até sumiu com o corpo daquela mulher é um absurdo para nós acho que é uma vergonha para a nossa sociedade vereador Jorge Cajuru foi citado um minuto obrigado não sou melhor do que ninguém aqui mas creio que neste assunto Paulo Magalhães sou mais credenciado porque fui jornalista esportivo por 40 anos eu fiz uma entrevista exclusiva que está no youtube Cajuru pergunta com o Zico e o maior jogador da história do Flamengo Zico disse categoricamente que Bruno não mereceria perdão em hipótese alguma Zico falou isso portanto esse assunto é inquestionável eu queria aproveitar e democraticamente propor aqui o presidente chegou a pedir que quando todo mundo tiver o direito da tribuna livre a gente vai ouvir atentamente já imaginou se alguém for falar na tribuna livre todos os vereadores começarem a vaiar então que a gente respeite a tribuna livre de cada um e depois da tribuna livre todo mundo se manifesta porque é um direito da opinião pública agora durante a fala eu acho que é o mínimo de respeito para terminar a conta com o Murg vereador Elias Vaz eu creio que o presidente Denis e a diretoria precisam apenas cumprir o que eles prometeram a mim ao Paulo Dai e a Priscila Jola em nome de vocês 15 segundos no dia 7 de fevereiro que ele acabaria com o quinquênio e que ele reduziria a folha de pagamento em 52% pelo contrário aí está o resultado triste portanto a gente tem que ir lá mesmo vereador Carlin Café foi citado um minuto senhor presidente só para dizer vereador Paulo Magalhães o senhor conte conosco é esses assuntos que tem que se tornar público cada dia mais essas discussões essa atrocidade que aconteceu com essa família o que esse goleiro fez com essa destruiu essa família e dizer vereador Paulo Magalhães quantas vezes o senhor usar aquela tribuna estaremos aqui para dar apoio ao senhor principalmente nessas questões e dizer que o brasileiro tem memória curta quantos casos acontecem em menos de um mês as pessoas nem lembram mais parabéns vereador Paulo Magalhães de ordem vereador Cabo Sena obrigado senhor presidente bom dia aos novos pares bom dia pessoal da Fira Ribe que está preocupado lá em promover um ambiente melhor de trabalho senhor presidente eu gostaria aqui senhor presidente de informar a vossa excelência que eu apresentei um requerimento aqui no mês passado na abertura do cais do Urias Magalhães e nessa semana passada nessa semana que se passou eu recebi um comunicado preocupante que o distrito sanitário ali do norte ou melhor distrito sanitário norte poderá ir para o cais do Urias Magalhães senhor presidente gostaria de da atenção de vossa excelência o distrito sanitário norte poderá ir para o cais do setor Urias Magalhães inadmissível ele está num prédio do Jardim Guanabara alugado e a denúncia chegou até mim que já tem mais de ano que a prefeitura não arca com seus com o aluguel daquele prédio portanto nós não podemos né fechar nem fechar o distrito sanitário norte e nem deixar que o distrito sanitário norte vá para o Urias Magalhães nós queremos que seja aberto o cais do Urias Magalhães o mais rápido possível senhor presidente senhora Tatiana senhor presidente eu estou apresentando um requerimento aqui para a AGEAB eu acho que eu conto com o apoio de todos os vereadores que sábado vai ser aquele sorteio do lado do Cerrado 10 e do residencial Nelson Mandela então o que que nós estamos pedindo a AGEAB quantas famílias constam na relação da AGEAB vereador Zander quais os critérios do procedimento e seleção e como se dará a transparência dos sorteios dos referidos apartamentos eu acho que isso que é uma coisa que todos nós queremos saber esse sorteio a população tem direito de saber quais são os critérios como que será feito esse sorteio a transparência disso então nós estamos solicitando esse requerimento e também nós recebemos uma denúncia senhor presidente tem uma escola uma escola de tempo integral que chama Alonso Dias Pinheiro que a partir de hoje estará dispensando seus alunos por não ter almoço a alimentação não tem alimentação para essas crianças e também não tem funcionários suficientes para o funcionamento dessa escola então é mais um caso revoltante as crianças vão ter que ficar em casa é uma escola integral que está paralisada o período da tarde por não ter alimentação e não ter funcionários está um caos nós precisamos de medidas urgentes da prefeitura em relação a isso obrigado vereador emilson bom dia senhor presidente bom dia nobres pares eu gostaria primeiro de parabenizar o vereador Paulo Magalhães pela matéria apresentada e dizer que nós somos contra toda forma de atrocídio que fazem contra as mulheres e principalmente contra as nossas crianças a exposição de crianças como foi feito aqui agora é um crime ainda maior por isso Paulo pode contar com meu apoio parabéns pela matéria pela matéria apresentada e vamos sim lutar contra esses criminosos que se fazem presentes e se ainda se acham artistas ídolos da sociedade brasileira queria também cumprimentar a todos os feinantes da feira hippie dos ambulantes na pessoa do Manuel da Abadia na pessoa do Luciano Camelô e dizer que eu conheço de perto a luta de vocês também podem contar conosco e gostaria de convidar concluindo gostaria de convidar o Luciano Camelô para também que viesse fazer companhia ao Manuel da Abadia para que apresentasse as suas reivindicações com a palavra vereador Zander Fábio senhor presidente cumprimenta todos os feirantes e a todos os presentes aqui nessa manhã de uma forma muito carinhosa e especial quero senhor presidente falar de dois temas vereador Paulo Magalhães vereador Paulo Magalhães vossa excelência tratou de um tema aqui na mesa o ex-goleiro Bruno além de ter cometido vereador Elias o vereador Bruno quando cometeu o crime ele ganhava 510 mil reais como goleiro do Flamengo não quis pagar uma pensão de 20 mil reais ele agora além de ser libertado ele recebe um prêmio de 110 mil reais do Boa Esporte que é o salário do contrato que nós temos que rever nossos conceitos para uma pessoa que cometeu tal atrocidade eu quero aproveitar o ensejo vereador Cajuru e parabenizar vossa excelência ontem vossa excelência acho que essa casa ganha muito com temas dessa natureza vossa excelência e a equipe de vossa excelência fez um trabalho muito bacana eu assisti o programa da noite das mídias sociais de vossa excelência com referência aos autistas eu tenho uma sobrinha autista eu e doutor Jean na legislatura passada levantamos essa causa aqui então quero parabenizar vossa excelência porque para concluir seu presidente conclua vereador porque o programa que vi de vossa excelência ontem o autista na verdade ele é mal interpretado na verdade vossa excelência disse muito bem ele é uma pessoa acima da média e tem que ser tratado como tal então quero parabenizar vossa excelência a equipe de vossa excelência como já fiz no celular de vossa excelência por se tratar de um tema tão esquecido e que muitas e muitas famílias na nossa cidade no Brasil vivem ele hoje então parabeniz vossa excelência solicitamos ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia senhor presidente projeto 0266 coro simples votação simbólica o ator é o ilustre vereador Fábio Lima inclui no calendário de eventos do município de Goiânia o aniversário da Vila Santa Helena passou pela comissão de Constituição e Justiça e Redação o relator vereador Welton Peixoto e a conclusão é pela aprovação em discussão em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado gostaria de colocar a apreciação dos pares a suspensão da sessão por 20 minutos para que faça uso da tribuna livre o representante o representante da superintendência da igualdade racial do município de Goiânia vereador Marquinhos do bairro Goiá e também o representante da feira RIP como solicitado pelo vereador Jorge Cajuru está em votação a suspensão da sessão por 20 minutos aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão os que forem contrários que se manifestem aprovado gostaria que o vereador Jorge Cajuru indicasse o representante da feira RIP para que ele se colocasse aqui embaixo que vai falar logo após a fala do representante da superintendência da igualdade racial suplente vereador Marquinhos do bairro Goiá que eu peço que já faça uso da tribuna por 10 minutos palavra com o vereador Jorge Cajuru para fazer indicação de quem vai falar pois não pois não presidente democraticamente dois nomes foram apresentados aqui o do Manuel presidente da associação e também do Divininho então qualquer um deles por favor que venha até a tribuna a tribuna livre e use o tempo de 10 minutos com a palavra o vereador suplente vereador Marquinhos do bairro Goiá bom dia senhor presidente bom dia senhores da mesa e a todos os vereadores e vereadoras dessa casa a imprensa a todos que estão presente e aos funcionários dessa casa TV Câmara quero dividir esse tempo senhor presidente com a representante do Dandara do Cerrado a nossa companheira Thaisa venho aqui hoje a esta casa dizer que há 57 anos atrás em 1960 quando 20 mil negros manifestavam pacificamente contra a lei do passe que os obrigava a determinar o local por onde eles andavam isso na África do Sul na cidade de Jonasburgo conhecido como o massacre de Shaperville foram mais de 69 assassinados 186 ficaram gravemente feridos mas não é por aí não a situação do negro nos dias de hoje ainda continua sendo massacrada vereadora Cristina o negro hoje ele mesmo sendo a maioria no nosso país os espaços de trabalho são reduzidos a distribuição de renda com a população negra ela é menor então nós não podemos ficar à mercê dessa situação essa casa de lei que aqui já passou muitas pessoas que estão em outras esferas é uma casa que promove pessoas que vai tratar da lei do nosso país então precisa de prestar atenção nesse dia não só nesse dia mas em todos os dias do ano para que possa combater a discriminação racial porque isso acontece diariamente na nossa sociedade então eu venho aqui em nome da superintendência de igualdade racial nós estamos hoje com o manifesto ali na praça dos bandeirantes aonde está lá uma grande movimentação de pessoas que nós estamos gritando pelos nossos direitos nós queríamos que vocês também estivessem lá conosco nós viemos aqui na quinta-feira mas não foi possível usar essa tribuna para fazer o convite a vocês mas de pronto o presidente Andrei nos atendeu nos dando a oportunidade hoje de estar aqui e convido a vocês que ao sair aqui da sessão dê uma passadinha lá na praça dos bandeirantes para estar junto com nós mostrando que nós temos direito e que nós somos iguais a todos quero agradecer o vereador Rogério Cruz que estava lá com o movimento um evento já programado mas vendo a nossa condição e situação atendeu o nosso pedido muito obrigado vereador né sabendo que esse dia é único para nós né um dia muito especial ficar marcado na história de nossa cidade Elias Vaz você que é um homem de luta nos ajude a combater o preconceito e o racismo na nossa cidade muito obrigado a todos que Deus nos abençoe vou passar a palavra agora para a representante do Dandara do Cerrado a nossa companheira Thaisa bom dia hoje eu venho lembrar aqui né que não muito diferente do que aconteceu em Joanesburgo a gente enfrenta no Brasil eu venho lembrar que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país eu venho lembrar que por semana cai um avião de jovens negros e que a sociedade naturalizou a morte desses jovens a sociedade trata isso como algo natural algo comum mas isso não pode ser tratado dessa forma porque são pessoas são cidadãos durante 300 anos foi a mão de obra negra foram os negros trazidos de África que sustentaram a economia desse país durante 300 anos foi o nosso trabalho que construiu essa nação depois dos 300 anos veio a abolição mas que abolição a abolição só dizia que nós estávamos livres junto com a abolição não veio nenhuma política nenhuma medida para nos incluir em uma sociedade onde já existiam faculdades onde as pessoas estavam trabalhando nós não tínhamos acesso à terra acesso à moradia e isso significa que o Estado brasileiro tem sim uma dívida com a população negra tem uma dívida não é à toa que nós somos maioria nos presídios maioria nas favelas maioria nas filas do SUS não é à toa a nossa descendência foi sim prejudicada por causa dessa herança nós não fomos recompensados pelo nosso trabalho nós ficamos com 300 anos de desvantagem com relação à população branca e agora tem que sim haver políticas políticas que saiam daqui que saiam dos espaços de poder para corrigir essa desigualdade não é à toa que nós não estamos na universidade não é à toa que não estamos no serviço público não é à toa que não estamos nos serviços nos locais de poder nos locais de fala e de voz nós não estamos porque temos 300 anos de desvantagem nas costas quando a gente fala de algo que existe há muito tempo e que nos atinge quando a gente insiste em falar as pessoas nos apontam como se nós fôssemos o criador daquele problema e isso está acontecendo com o discurso do negro agora é mimimi é vitimismo os vitimistas estão morrendo a cada 23 minutos nesse país as mulheres vitimistas são atendidas no SUS com metade do tempo que os médicos atendem uma mulher branca as vitimistas morrem de parto as vitimistas são arrastadas por carro da polícia nas ruas do Rio de Janeiro e ninguém se lembra disso nós estamos aqui hoje a superintendência de igualdade racial que foi mantida e vai levantar essa bandeira agora durante os próximos quatro anos nessa cidade para lembrar que o estado brasileiro não o governo não é um problema de governo são coisas diferentes o estado brasileiro tem uma dívida com a população negra e é através de políticas que vão sair daqui é através de políticas para as populações de rua para as etnias para as minorias que isso vai mudar queria agradecer pelo espaço e pela fala muito obrigada só um minuto por favor Marquinhos e ela por favor vereador Rogério Cruz vereadora doutora Cristina e vereadora 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 vereador Rogério bom dia senhor presidente Marquinhos bom dia mais uma vez Thaisa é um prazer sempre receber pessoas como vocês aqui na nossa casa e eu mais que nunca é claro eu tenho liberdade para falar sobre esse assunto eu morei na África por 16 anos como todos já sabem a questão que a Thaisa colocou de Johannesburgo é uma realidade e nós não podemos permitir que isso chegue ao nosso país porque já existe mas lá a coisa foi mais complicada do que pensávamos quando eu cheguei lá em África em 94 ainda estava na guerra civil e acompanhei todo o trâmite do apartheid lá em Johannesburg onde todas as vezes que eu chegar com a minha esposa tinha que chegar com segurança porque minha esposa chegar minha esposa é branca então chegava com problema então nós devemos ter essa preocupação sim no nosso país quero parabenizar Marquinho por todo o trabalho todo o empenho que você tem feito na superintendência e você pode contar conosco você pode contar comigo o que você precisar nós estaremos aqui você conhece o nosso gabinete sabe onde me encontrar tem o nosso contato então quero parabenizar e lá na Praça dos Bandeirantes eu já falei pode ficar à vontade o dia todo lá que não tem problema porque o nosso trabalho é um trabalho que fazemos todas as semanas mas esse trabalho que você faz ele é anual então parabéns pelo trabalho que Deus abençoe vocês muito obrigado vereador Rogério Cruz sabendo que é um trabalho também de resgatar jovens parabéns pelo seu trabalho lá a gente está atento com essa questão vereadora Cristina gostaria de cumprimentar o Marquinha Thais Marquinha que hoje conduz a Secretaria de Igualdade Racial a superintendência que foi um feito do prefeito ex-prefeito Paulo Garcia e que eu sempre destaco isso como uma das coisas positivas da administração tanto a superintendência de diversidade quanto da igualdade racial o povo brasileiro que foi miscigenado com o povo negro deve com a palavra vereadora doutora Cristina para concluir por favor moralmente nós temos uma dívida impagável com a população negra que tem um sangue que corre nas nossas veias não há pessoa nascida no Brasil que possa dizer que não tenha sangue negro essa é uma miscigenação e esse dano esse crime tem que ser reparado por toda a população quero parabenizar o projeto Dandara que eu conheço já estive lá na sede um projeto que realmente trabalha com o resgate da cidadania e com incentivo a essas mulheres que precisam ser sim apoiadas por políticas públicas sérias e por organizações da sociedade civil que tem um compromisso com essa causa muito obrigado vereadora Cristina vereador Carlin presidente quero aqui mais uma vez parabenizar meu grande amigo Marquinhos a Thaís o prefeito não tinha pessoa melhor para colocar em defesa dessa causa de tantas outras Marquinhos você faz muita falta nessa casa eu tenho certeza que Deus vai te honrar você ainda será um grande vereador por Goiânia parabéns muito obrigado vereador Carlin Lucas Quintão Carlin Thaís quero parabenizar vocês pela firmeza no discurso pela coerência e pelo trabalho à frente da superintendência de igualdade contem conosco aqui eu pessoalmente sou um admirador do seu trabalho da sua luta espero que em breve o senhor componha esse nobre plenário aqui dos 35 vereadores muito obrigado muito obrigado vereador Lucas Quintão vereador vereadora Sabrina Garcês bom dia primeiro quero parabenizá-los pelo trabalho e complementando um dado que a Thaísa falou a maneira com que as políticas públicas hoje são pensadas a forma com que ela reflete também ainda em discriminação eu estava dando uma lida no mapa da violência de 2016 homicídios por arma de fogo enquanto 27% das mortes de armas de fogo em branco 27% do índice de criminalidade de arma de fogo diminuiu para os brancos enquanto isso 46% aumentou em relação aos negros ou seja até as políticas públicas hoje que são pensadas ainda não estão refletindo de maneira correta em relação aos negros então parabéns e conte com isso obrigada com a palavra vereador Clécio Alves muito obrigado vereadora vereador Marquinhos Goiá a sua amiga Taísa Taísa cumprimentar vocês pelo pronunciamento pela importância do pronunciamento eu fiquei muito feliz vossa excelência sabe quando foi escolhido para ser o superintendente representando o povo negro do nosso país eu sou negro todos os brasileiros somos negros nós temos o sangue do negro nas nossas veias é motivo de orgulho de honra e de admiração e respeito tudo que foi falado aí eu estava cuidando de alguns afazeres mas ligado prestei atenção tenho o meu respeito tenho o meu apoio e como o vereador que tão disse eu não tenho dúvidas vereador Marquinhos que muito pouco espaço de tempo vossa excelência vai estar aqui com a cadeira de vereador representando o povo de Goiânia por merecimento por competência e bom de voto que o senhor é conte com o nosso apoio e o nosso respeito sempre toda a sua representatividade muito obrigado muito obrigado vereador Clécio Alves tenho um respeito e admiração pelo senhor quero agradecer o nosso presidente Andrei muito obrigado pelo espaço e a todos dessa casa e ao vereador Jorge Cajuru faça um pedido faça um comentário hoje na rede social do senhor sobre o dia 21 vereador por favor muito obrigado tenha um bom dia a todos nós agradecemos a presença do suplente vereador Marquinhos Bargoiai da Thaisa e de imediato já convidamos o Manuel e o Divininho representantes da feira RIP para fazerem o uso da tribuna por 10 minutos de forma consorciada palavra do senhor por 10 minutos seja bem vindo a essa casa muito obrigado presidente pela essa abertura de espaço aqui para estar representando a feira RIP nosso presidente André Zeredo gostaria de agradecer os feirantes da feira RIP em nome da associação o pessoal da luta pela feira RIP as guerreiras da feira RIP onde a doutora Cristina acabou de citar aqui e também gostaria também de estar agradecendo também reforçando a presença dos montadores da feira RIP e a todos os vereadores em nome da presidência gostaria de agradecer o apoio maciço dos vereadores por poder estar juntamente ligado em defesa dos departamentos dessa região aqui da Praça do Trabalhador onde movimenta milhares e milhares de pessoas todos os finais de semana primeiro lugar eu gostaria sim de estar falando aqui presidente a respeito do que está acontecendo hoje na Praça do Trabalhador meu ilustre vereador Cajuru que esteve lá conosco esse final de semana foi aonde que trouxe todo esse pedido de demandas para que nós pudéssemos estar apresentando muito obrigado vereador presidente a Feira RIP hoje tem 22 anos que ela está instalada aqui na Praça do Trabalhador diante desses 22 anos a Prefeitura de Goiânia não tem trazido nenhum benefício para essa categoria de trabalhadores a Praça hoje ela se encontra totalmente abandonada é uma Praça que não teve reforma é uma Praça que está cheia de buracos é uma Praça hoje que tem vários vários pontos dentro da Praça aonde são criados ratos e mais ratos então eu vou falar aqui para você principalmente feirante é aquilo que você está cobrando da associação então eu vou passar tudo isso para os vereadores para que eles tenham ciência que é uma coisa desumana viu presidente em se tratar dessas questões que a gente vai se colocar aqui agora então eu gostaria muito presidente que fosse feito na Praça ou fosse feito um pedido juntamente ao prefeito Iris Rezende que trouxesse aqui para a Praça e fizesse um mutirão para que nós pudéssemos reformar essa Praça do Trabalhador porque a Praça do Trabalhador hoje é o ponto de referência a Praça do Trabalhador é o cartão postal de Goiânia e por que que é que nossos ilustros vereadores que estão aqui três quatro cinco mandatos entendeu e não tem feito nenhum projeto para que pudesse ali as vases está reestruturando essa Praça organizando trazendo mais comunidade para esses trabalhadores também para os nossos visitantes isso não tem sido feito nós não temos recebido dessa casa o apoio suficiente que esses trabalhadores necessitam então gostaria muito de que vocês pudessem ser essa segunda voz para estar representando os trabalhadores entendeu de frente com o prefeito e ajudando não só a associação mas ajudando também a população goianiense esse descaso né um descaso aí de uma praça abandonada então nós precisamos sim nós precisamos de segurança a Praça do Trabalhador hoje ela está desprovida de meios de segurança hoje a Guarda Municipal ela deveria estar hoje fazendo o policiamento Paulo Magalhães dentro da própria praça e nenhuma das feiras nós tem policiamento da Guarda Municipal a Guarda Municipal ela foi criada para esses objetivos para cuidar das feiras das praças dos prédios públicos e hoje nós encontramos total descaso e cadê a Guarda Municipal o porquê a Guarda Municipal não vai fazer o seu trabalho de segurança hoje muitas das vezes a Feira RIP recebe por final de semana mais de 80 mil pessoas e essas pessoas que vêm de toda parte de outros estados eles não têm essa segurança devida nós hoje representamos mais de 120 mil trabalhadores indiretamente então eu acho que muitas das vezes a gente precisa precisa sim precisa do apoio dos senhores vereadores precisa e que leve todas essas demandas para a Prefeitura de Goiânia para os secretários dessas pastas para que a gente possa ter entendeu mais garantia e mais conforto não só para os trabalhadores mas também para os nossos visitantes nós na administração passada foi instalada na Praça do Trabalhador cinco câmaras de monitoramento mas várias outras câmaras em volta da Praça do Trabalhador até hoje essas câmaras de monitoramento não estão servindo para nada então tem toda a estrutura pronta para ser trabalhada e não está sendo feito esse trabalho então gostaria sim de pedir a todos os vereadores que olhem com carinho que tenham mais condições de poder estar preiteando todas essas demandas dos feirantes da feira RIP para que melhore essa estrutura da praça nós temos hoje uma luta diária aqui na Praça do Trabalhador Selma que você já tem muitos anos aqui e você sabe quais são as nossas demandas todas as vezes que nós viemos aqui a gente sempre pede quase as mesmas coisas nós precisamos de mais banheiros nós não temos banheiros nós não podemos entender que o nosso cliente que vem de todas as partes oriundas do estado ou também de outros estados para fazer visita aqui na feira RIP fazer compras usar esses banheiros químicos que a prefeitura coloca é uma vergonha para nós é uma vergonha coloca os banheiros químicos na sexta-feira e vai retirar no domingo não dá manutenção nesses banheiros sequer uma vez nesse período é uma vergonha entendeu para quem está na frente de uma associação e para quem tem condições de colocar esses banheiros para que a população sirva um banheiro dessa forma então muitas das vezes a gente precisa de banheiros a gente precisa dessa organização da praça nós temos aí um pequeno projeto do início de uma conversa juntamente com o secretário para que a gente faça não aquilo que os empresários queriam colocar ali na feira mas a gente precisa de uma reforma de imediato essa reforma ela tem que acontecer feirante não é para ontem não essa reforma tem que ser feita é para ontem então nós temos que correr atrás nós temos que ir em frente nós temos que lutar para que essa feira que esse espaço da feira ele seja revitalizado mas de que forma uma reforma na praça a revitalização da praça para nós hoje não é interessante o interesse para nós hoje é que a prefeitura vem com todos os seus departamentos faz as suas limpezas da praça entendeu traga o jardinamento de volta olha o tanto que ficou bonita a praça Tamandaré a feira do sol porque que é que fizeram lá e esqueceu o cartão postal de Goiânia então muitas das vezes é o seguinte será que os senhores vereadores entendeu não teria condições de ter um bloco de vereadores para que pudesse assumir entendeu o papel dos senhores o senhor Cajuru esteve na feira domingo e se colocou à disposição à disposição que iria estar trabalhando e fazendo esse dever de casa porque vocês são pagos com o salário desses trabalhadores não da toda grande Goiânia então eu gostaria muito mas muito mesmo eu gostaria muito mesmo o senhor Cajuru e o senhor Anselmo é que que os senhores né olhassem com mais carinho porque a feira hippie é a tradição de Goiânia a feira hippie com mais de 46 anos de existência será que nós vamos deixar a feira hippie morrer por que que nós vamos deixar a feira hippie morrer é o patrimônio histórico dessa cidade por que que é que nós não não fizemos não podemos fazer isso e fazer como um patrimônio histórico de Goiânia também certo a hoje nós temos hoje a feira hippie foi criada através de um movimento de hippie e por que que é que hoje os hippies sumiram da feira hippie por que desapareceram porque nós não temos aqui dentro dessa casa um representante legítimo que defende os interesses de trabalhadores mas vocês que estão aí todos que passaram lá pela feira eu tenho absoluta certeza que todos os senhores ganharam o seu voto do feirante vou dar a voz lá pro Cajuru presidente Manuel da associação inicialmente sobre o projeto em relação a feira hippie ele já está pronto pela minha equipe jurídica absolutamente pronto eu já vou apresentar ali imediatamente eu precisava da documentação para que ela seja acrescida ao projeto daquilo que o prefeito Iris lhes prometeu em campanha perfeito? perfeito vereador Jorge Cajuru 30 segundos para concluir concluindo o vereador Capuceiras que assina todos aqui vão assinar eu tenho certeza enfim vamos mostrar essa documentação que o prefeito assinou porque o homem depois que ele dá a palavra ele vira escravo dela eu creio que o prefeito Iris não quer que fique na sua memória que o único prefeito que respeitou a Feira Ripe até hoje foi o saudoso prefeito Darcy Acorce então tenha certeza absoluta de que suas reivindicações mínimas serão atendidas e respeitadas por esta casa a Feira Ripe agradece agradeço ao presidente Manuel pelo uso dos 10 minutos da tribuna está certo concedo a palavra ao vereador Anselmo enquanto presidente continua na tribuna senhor presidente eu fui citado eu já sei que o tempo do ilustre companheiro Manuel foi exaurido mas quero aqui corroborar com o vereador Cajuru e quero solicitar uma reunião com todos os senhores juntamente com o companheiro Cajuru e os interessados na Feira Ripe há um projeto já pronto na mão da Getul e ontem eu tive o privilégio de vê-lo pela primeira mão certamente eu disse a ele primeiro tem que ser apresentado aos trabalhadores para que os senhores entendam a grandeza desse projeto e eu tenho certeza absoluta porque o que eu vi vai contemplar 100% o interesse dos expositores e trabalhadores da Feira Ripe então companheiro Alexandre Magalhães já tem o projeto vamos fazer uma reunião com todos os vereadores interessados incluindo Cajuru Paulo Magalhães tem um trabalho brilhante lá vereadora Tatiana Vinícius e vamos pedir para ele apresentar imediatamente aos senhores é um projeto executivo palavra ao vereador Paulo Magalhães foi citado Manel o Iris esteve lá na Feira da Madrugada e eu falei as mulheres precisam de um banheiro decente prefeito é impossível que só continua trazendo esses banheiros químicos essa fedentina para a Feira a Feira hoje é nível nacional Goiânia hoje é referência na moda nós temos o maior polo conviccionista o segundo maior do Brasil então é preciso Manel eu falei para o prefeito agora os empresários através do seu Jair Gomes queriam transformar a praça dos trabalhadores em estacionamento para que eles pudessem faturar milhões agora não vai ser nós vamos lutar para que vocês tenham uma feira decente com banheiros decente com a segurança decente estacionamento para ônibus porque o pessoal chega de outros estados não tem como estacionar os ônibus pode contar conosco estaremos firmes ao seu lado Manel muito obrigado com a palavra vereador Elias Vaz presidente eu primeiro eu quero reafirmar aqui eu quero reafirmar aqui nosso compromisso com a feira hippie até olha aqui minha irmã está sentada ali a Helena que é da feira hippie desde a época a feira hippie era na avenida Goiás então eu particularmente sempre tive aliás tive compromisso viu Manel quando queriam tirar a feira hippie daqui e levar para leste oeste nós tivemos uma posição clara contra a retirada da feira hippie desse local como também no ano passado o senhor sabe bem queriam fazer uma tal da requalificação sem discutir com os feirantes uma requalificação na nossa opinião o que ela estava querendo é atingir os feirantes ali então eu quero só reafirmar isso agora só tem uma coisa Manel eu acho que se você fazer uma crítica aos vereadores aqui é preciso fazer uma crítica a quem realmente tem o poder de decisão que é o prefeito não vamos esquivar não foi o Paulo Garcia e agora é o Iris Rezende que tem que tomar a posição e governar não só para rico não tem que governar ali para os trabalhadores então vamos dizer quem é que tem o poder da caneta quem tem o poder da caneta hoje não é vereador não é o prefeito e ele tem que realmente respeitar os trabalhadores e dar assistência porque a feira hippie tem sobrevivido apesar dos governantes apesar porque ajuda nunca teve essa que é a grande verdade palavra do vereador Vinícius Sirqueira presidente da associação queria que o presidente dos vereadores já me convolocar para fazer parte dessa comissão de reforma da praça do trabalhador e é notório vereador Anselmo que nós precisamos fortalecer o feirante da feira hippie é aquele que paga suas taxas estão lá no domingo no sábado no domingo então diante disso hoje estão se criando várias feiras em torno da feira hippie enfraquecendo a feira hippie hoje já tem uma feira ali hoje já tem uma feira lá no estacionamento do BRT montou uma feira no estacionamento do BRT então eu estou apresentando um requerimento aqui estou apresentando um requerimento aqui queria que os novos vereadores pudessem quem tiver que iria assinar para que me mande eu estou direcionando ao secretário de ciências tecnologias o Maxwell para que me mande o processo administrativo que culminou a criação da feira da madrugada eu quero saber de fato qual que foi o processo por que para concluir eu pediria silêncio a galeria vereador Vinícius 30 segundos para concluir então na gestão passada sabe mas o vereador é de atual gestão eu quero ter o conhecimento do processo administrativo que culminou a feira da madrugada e ter conhecimento então eu estou apresentando e quero saber de fato o que que culminou o que que está acontecendo então e já estou apresentando já está devidamente formalizado esse requerimento aí vereadora Tatiana Lemos Manuel silêncio por favor vereadora Tatiana Lemos Manuel você sabe meu carinho com a feira hippie eu cresci na feira hippie quando a feira hippie era lá na avenida goiás fui feirante também muitos anos vocês sabem disso e tenho um carinho especial pela feira hippie eu acho que nós não podemos descansar enquanto não se resolver o problema da feira hippie é um absurdo uma feira que é reconhecida nacionalmente que tem vem gente de vários estados para comprar da feira hippie que gera tantos empregos continuar como está então eu proponho que nós criemos aqui nessa casa uma comissão permanente uma comissão de vereadores permanente para estar agindo em várias frentes até que se resolva o problema da feira hippie não tem condições ficar com um banheiro imundo de três dias sendo usado não tem condições ficar do jeito que está uma feira hippie alagada isso é uma vergonha para todos nós então eu proponho a criação de uma comissão permanente de vereadores que gostam da feira hippie os vereadores que amem a feira hippie conclua vereadora participar dessa comissão para realmente resolver não vamos quietar enquanto não resolver o problema da feira hippie obrigado vereador Rogério Cruz por favor quero também fazer coro as palavras do nosso colega Jorge Cajuru Elias Vaz Anselmo Pereira e nos colocar me colocar também à disposição Manuel porque a feira hippie é uma feira como já falou a Tatiana reconhecida em todo o território nacional inclusive tenho grandes amigos vários amigos que vêm de todo lugar do Brasil normalmente eu acompanho até a feira mas não vou claro não vou assim então às vezes o pessoal não me conhece não me reconhece porque eu vou de boné vou de camiseta vou de bermuda então aí fica diferente mas eu acompanho meus amigos até a feira hippie eles gostam da feira hippie e é claro o presidente inclusive colocar aqui para a vossa excelência eu sou o primeiro a reclamar do nosso cartão postal que está ao nosso lado aqui todas as vezes que eu passo ali na praça do trabalhador todas as vezes eu olho e me dá uma agonia porque nós estamos aqui do lado e não conseguimos fazer nada então senhor presidente eu gostaria que esta casa fizesse algo nós vereadores para que pudéssemos cobrar essa reforma e trazer essa tranquilidade também para os feirantes da feira hippie manuel parabéns conte conosco eu pediria ao senhor vereador Rogério Cruz que já elaborasse o texto e apresentasse na próxima sessão para que a gente pudesse aprovar o requerimento em plenário com a palavra o vereador Ed Peixoto bom dia presidente todos que nos acompanham pessoal da feira hippie adão só sabe da luta que tivemos naquele projeto que iria acabar com a feira hippie me propôs a batalhar junto e não será diferente você pode contar com o meu apoio eu tive acesso também ao novo projeto que está lá na Getur é um bom projeto mas ele só tem que ser aprovado com certeza com seu apoio com o apoio de todos com a decisão de todos os feirantes é vocês que tem que decidir aquilo que é melhor para vocês então vocês podem contar com o nosso apoio sempre obrigado uma palavra vereador delegado Eduardo Prado senhor presidente é para manifestar o apoio do nosso bloco para o Aguena Melhor nós somos líder de 10 vereadores para que nós possamos estar ao seu lado para discutir a questão da feira hippie a feira hippie hoje ela mais do que cultural ela é representatividade econômica da nossa cidade eu estou encabulado antes lendo o relatório da supervisão de plantão o número de ocorrência senhor presidente de furtos e assaltos na feira hippie além de estrutura vocês precisam de segurança pública na feira hippie eu fiquei encabulado com o número de ocorrências registradas nesse domingo lá no primeiro DP então contem comigo com o nosso bloco para que nós possamos fazer uma feira hippie justa e decente para esses trabalhadores que aqui estão muito obrigado palavra vereador Paulo Dyer senhor presidente bom dia novos pares senhoras e senhores que ocupam as galerias bom dia senhor Manel apenas a título de esclarecimento queria levar até o senhor um requerimento número 020 2017 foi apresentado na sessão no dia 21 do 2 de 2017 vou ler para o seu requerimento para solicitar o senhor que engrosse essa fileira para que conseguimos alcançar nosso objetivo o vereador doutor Paulo Dyer no uso de suas atribuições legais vem na forma regimental submeter a apreciação desta câmara municipal o seguinte requerimento solicitar ao ilustríssimo senhor Vanderlei Toledo de Carvalho Júnior GECAP gabinete executivo de projetos especiais as informações referentes ao projeto de revitalização da estação ferroviária então eu conto com o apoio do senhor para que possamos estar resolvendo essa situação o mais breve possível obrigado com a palavra a vereadora Sabrina Garces senhor presidente só quero parabenizar vocês da Feira Ripe e contam com total apoio do nosso mandato estive lá durante a eleição conversei com vários feirantes e acredito no fortalecimento das feiras Goiânia conhecida como a cidade das feiras e temos perdido isso para outros polos então uma forma de gerar riqueza para o nosso município de dar mais dignidade com toda certeza apoiando vocês e aos feirantes torna dizer aqueles que são legalizados que contribuem também com a nossa cidade parabéns uma palavra vereador Lucas Quitão senhor presidente quero me solidarizar com a causa dos feirantes da Feira Ripe nos colocamos à disposição de vocês e também já adianto a nossa intenção de assinar em peso o requerimento do vereador Vinícius Siqueira parabéns pela iniciativa vereador obrigado presidente com a palavra vereador Carlin Café o homem que gosta de chuva sim e de feira lá em casa quem faz feira sou eu por isso eu sei o tanto da tanto que nós temos que apoiar essa luta da Feira Ripe há quantos anos existe a Feira Ripe e eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto que eu acho que vai contemplar basta que o anselmo disse eu quero fazer questão de participar dessa comissão e também assinar em conjunto com o nobre vereador Vinícius para que a gente ache uma solução e não apenas criticar o vereador aqui na tribuna mas também buscar esse entendimento e a parceria aí nós iremos construir o que for melhor para os feirantes da Feira Ripe palavra vereador Alisson Lima seu presidente queria manifestar aqui um apoio para todos os feirantes da Feira Ripe para todas as famílias podem contar comigo durante todo o tempo de televisão aqui vocês viram realmente eu mostrar a situação de vocês cobrar mais segurança um espaço adequado eu acho que o poder público hoje aqui em Goiânia hoje não né há muito tempo já trata vocês de uma maneira muito desumana por quê? porque assim eles encaram vocês como uma economia informal mas vocês não são uma economia informal vocês são trabalhadores vocês pagam impostos vocês tem direito a uma Feira Ripe que funcione com estrutura com segurança com higiene só que vocês só valem a pena para eles na hora do voto historicamente os prefeitos de Goiânia historicamente os prefeitos de Goiânia isso serve para o atual também vai na Feira Ripe na hora da época da campanha pedir voto para vocês depois nunca mais precisa de novo tem que caminhar ao lado de vocês como parceiro eu queria dizer o seguinte podem contar comigo inclusive para uma reunião lá na SECTEC Secretaria de Ciência Tecnologia e Comércio porque nós temos o secretário Maxwell do PRB lá e a diretoria dos feirantes faz parte dessa secretaria podem contar comigo para ir lá fazer uma visita uma reunião e dessa reunião extrairmos realmente algo positivo para vocês podem contar comigo queria agradecer a presença do presidente Manuel dizer que essa casa está à disposição do senhor como representante de todos os feirantes essa é a casa do povo faça daqui o seu segundo lar estamos sempre à disposição e o senhor percebeu bem como os feirantes a manifestação clara e explícita de apoio à causa de vocês por parte desse plenário de todos os vereadores muito obrigado e eu gostaria de que o senhor retornasse ao local para a gente continuar a sessão pois não um minuto para o senhor concluir a fala eu que agradeço e agradeço o apoio maciço dos vereadores e gostaria que você feirante que está nessa luta muito obrigado por ter comparecido por ter acreditado e uma salva de palmas para todos aqui que estão presentes muito obrigado declaro reaberta a presente sessão convido o vereador Wellington Peixoto para dar prosseguimento à leitura da ordem do dia projeto de lei 005 2017 incluindo claridade municipal de Goiânia a semana municipal do artesanato no município de Goiânia a ser comemorada anualmente na primeira quinzena do mês de março autor vereador doutora Cristina passou pela CCJ relator vereador Tiãozinho Porto conclusão pela aprovação em discussão com a palavra vereadora doutora Cristina gostaria só vou discutir daqui mesmo gostaria só de fazer uma apresentação até dezembro de 2011 nós tínhamos 357 artesãos cadastrados pelo governo do estado de Goiás de janeiro de 2012 a 2016 nós temos 5.962 inclusive com o programa indo ao interior o que significa isso que cada artesão tem a sua carteirinha vários aqui tem a carteirinha de artesão e podem emitir nota fiscal sem incidir sobre a nota o ICMS isso facilita a comercialização do produto facilita a identificação daquela pessoa como de fato artesão ou artesão porque tem um cadastramento e tem uma inscrição que segue critérios bem estabelecidos então quero pedir aqui aos colegas o estado de Goiás hoje ocupa a 26ª posição em qualidade e número de profissionais da área do artesanato inscritos no programa nacional do artesão brasileiro então quero pedir aí que a gente possa valorizar o nosso artesanato através dessa singela comemoração da semana do artesão goianiense em discussão o vereador Paulo Magalhães eu gostaria que constasse em ata a presença honrosa de uma amiga minha de infância onde eu muitas das vezes filei boia na casa dos seus pais a minha amiga Márcia Pedrosa dos Santos moradora da Vila Nova na 9ª Avenida filha do nosso grande companheiro fiscal recadador Cícero Rodrigo dos Santos e da ex da falecida companheira Neuza Pedrosa dos Santos que hoje se encontra aqui na casa eu gostaria que a Márcia se sentisse persona muito grata em nossa sessão e pedir desculpa por alguma coisa que aconteceu muito obrigado senhor presidente com a palavra a vereadora Sabrina Garces vereadora doutora Cristina eu quero inclusive lembrar que esse projeto tem como um dos grandes líderes o André Franco que é filho do Ciron que inclusive me procurou aqui para que nós estabelecermos um outro projeto de levar o artesanato para dentro das escolas municipais fazendo a valorização desses artistas e quero parabenizá-lo aqui na Câmara pelo brilhante trabalho que ele desenvolveu e também em relação ao fomento que ele tanto tem tem lutado é uma briga pessoal dele para que o artesanato seja valorizado levando os nossos artesãos para participarem de feiras mundiais inclusive então quero deixar esse reconhecimento aqui a ele para parabenizar a senhora vereadora doutora Cristina com a palavra vereador Rogério Cruz senhor presidente apenas uma questão de ordem por favor justificar minha saída agora do plenário que eu tenho uma agenda a cumprir com o secretário de cultura e não poderia sair antes de ver a situação dos feirantes obrigado aproveito o ensejo para comunicar aos pares que o vereador Isidio Alves não se encontra na casa porque está em audiência na secretaria municipal de educação e com a palavra vereador Jorge que eu jurou presidente como palavra e voto para mim não tem ambiguidade eu mantenho o meu voto da CCJ em relação ao projeto da doutora Cristina preservando nossa cultura e nossas raízes sou 100% a favor e aproveito para dizer que também em relação a coerência do que prometi em campanha meu voto como na CCJ é contra ao aniversário do setor e Vila Santa Helena vereadora Tatiana presidente atenção todos os vereadores você lembra que nós falamos aqui sobre pedir para a AGEAB as informações do sorteio dos apartamentos Nelson Mandela e Cerrado que vai ser agora no sábado a AGEAB através da intercessão do vereador Carlin Café atendeu não foi prontamente não vereador Anselmo foi imediatamente então a AGEAB já se encontra aqui nessa casa para prestar todos os esclarecimentos a respeito desse sorteio né desses apartamentos dessas moradias e nós queríamos solicitar a tribuna livre 10 minutos para que a AGEAB faça esses esclarecimentos palavra vereador Anselmo foi citado senhor presidente eu fui citado e vejo ali a pessoa competentíssima para dar as informações sobre o sorteio do dia 24 é 24? bom alguém me pede para eu ajudar eu falei só posso ajudar no sorteio se eu tivesse contatos sobrenaturais não posso ninguém aqui pode agora o que me deixou feliz é que agora eu tenho o prestígio incalculável inabalável do Carlinhos Café para resolver os meus problemas na AGEAB porque mal falou presidente eu fiquei perplexado da rapidez com que a AGEAB atendeu o vereador Carlinhos Café então vossa excelência deve nomeá-lo comendador da AGEAB na casa nomeação a DOC vereador Carlinhos Café alguma palavra senhor presidente na realidade eu quero só registrar aqui a presença acho que para mim uma das pessoas que mais tem competência na área de regularização fundiária em Goiás que é o doutor Murilo Marra que se faz presente juntamente com nosso amigo Sergin aqui o fotógrafo e também o Donizete lá da nossa região só ressaltar vereador Anselmo eu liguei para marcar para amanhã mas o doutor Murilo ele estava aqui ao lado a AGEAB é muito próxima mas ele com toda certeza absoluta vai poder esclarecer toda a lisura que é feito no que diz respeito ao sorteio que vai haver agora sabe mas quem na realidade concedeu isso aí foi a vereadora Tatiana viu em discussão vereador Elias presidente eu fiz uma consulta aqui agora ao site da prefeitura eu continuo achando assim que é uma situação grave que nós estamos vivendo neste momento vereadora Priscila TJ 71 pessoas estão aguardando vaga na UTI está aqui é o site oficial da prefeitura sinceramente isso é uma situação insustentável nós não podemos ter fila para a UTI senhor presidente não podemos ter fila para a UTI e essa situação está se arrastando é preciso tomar medidas não se vê simplesmente ter uma fila dessa isso é uma vergonha para a cidade de Goiânia é uma vergonha isso é um constrangimento eu vou estar falando isso aqui todos os dias eu vou fazer questão toda a sessão de estar colocando esses dados aqui vereador Cajuru 71 pessoas na fila de UTI está aqui isso aqui eu estou aqui no site da prefeitura da prefeitura muito obrigado em votação aqueles que foram favoráveis à aprovação do projeto permaneçam como estão os que foram contrários que se manifestem aprovado projeto seguinte projeto de lei 006 2017 institui no âmbito do município de Goiânia o mês da luta pela saúde mental e emocional da população denominado janeiro branco e da outra providência autor-verador doutor Cristina passou pela CCJ relator Eduardo Prado conclusão pela aprovação em discussão com a palavra do vereador Jorge que eu juro obrigado presidente também em relação a esse projeto mantenho o que disse na CCJ da semana passada provocando até risos do vereador delegado Eduardo Prado com uma simples frase como a saúde mental dele é respeitada por mim evidente que eu sou a favor do projeto em discussão vereador Anselmo Pereira eu quero mais uma vez enaltecer os dois projetos da vereadora doutora Cristina mas esse eu quero fazer um alerta aprovamos não sei o que aqui amarelo depois aprovamos não sei o que vereador Clécio azul depois aprovamos vermelho todos vieram vetados do executivo agora se alguém tiver alguma coisa contra o branco avisa logo que nós vamos derrubar o veto parem de estar derrubando o veto de vereador por causa de cor eu soube que derrubaram uma cor vermelha aqui porque o cidadão que relatou lá era do Goiás e não gostava do vermelho que é do meu Vila Nova isso é um absurdo doutora Cristina em discussão bem quero pedir o apoio de todos os vereadores e vereadoras dessa casa para uma temática que é tão importante que é a saúde mental a campanha esse ano que discute saúde a discussão é vamos conversar sobre a depressão esse é um mal que vai ao longo do tempo acometer a maior parte da nossa população é importante que nós tenhamos esclarecimentos que nós possamos debater o assunto nós estamos aqui com a presença da nossa psicóloga a doutora Ludmilla que foi quem propôs ao município de Goiânia essa lei que me visitou no gabinete e que esse projeto é um projeto da cidade de Uberaba e que lá já tem muita força e que nós esperamos também conseguir estabelecer no nosso município então parabéns Ludmilla professor Astrogildo toda a organização da psicologia do município de Goiânia sindicato o conselho regional de psicologia e as ONGs que trabalham com saúde mental será um tema muito importante para se discutir elegendo aí o mês de janeiro como mês de promoção desse debate janeiro branco com a palavra o vereador Paulo Magalhães para discutir a matéria doutora Cristina paz é branco e nós vamos botar se o prefeito vetar nós vamos derrubar o veto porque não tem moral para estar vetando projeto de vereador nessa casa eu sou da base com respeito aos vereadores primeiro a câmara depois a prefeitura pode contar comigo voto com a doutora Cristina e logo em seguida que era uma questão de ordem posso falar senhor presidente eu gostaria que o senhor registrasse a presença do melhor secretário que a prefeitura do Paulo Garcia teve que foi o doutor Washington Ramalho que realmente uma pessoa que não merecia nunca estar fora de uma administração por ser um madrugador o Washington Ramalho Goiânia nunca teve buraco na administração do Washington Ramalho tapa buraco direto e os asfaltos que nós fizemos as madrugadas que nós fizemos estamos obra que é um madrugador portanto eu quero registrar a presença dele aqui e vou atrás de alguns prefeitos aqui em torno de Goiânia procurar porque o Washington não pode voltar para a terra dele do norte tem que ficar em Goiás porque aqui é a terra que sabe agasalhar quem veio para trabalhar muito obrigado senhor presidente que conste uma palavra o vereador Milton Mercês para discutir a matéria senhor presidente eu queria só fazer um alerta que tem projetos colocados sempre coloco isso quando a presidência da comissão Constituição e Justiça estava na mão de Elias Vaz no mandato passado hoje na mão da Sabrina é que projetos que ele estiver dentro da legalidade da lei que ele manda é para cá para votar e o que tiver inconstitucional que derrube lá na comissão porque tem gente aqui tem vereador senhor presidente que às vezes gosta de fazer médico com colega e eu não dou conta de fazer se o projeto é constitucional vamos junto mesmo se vetar agora quando você vota na aprovação do projeto aqui no plenário e o prefeito veta você votou para aprovar o projeto depois você votar para derrubar o veto manter o veto do prefeito derrubar o projeto eu acho que é injustiça grande então eu acho que aquele que votar no projeto também se assume o compromisso de se caso vetar não derrubar derrubar o veto do prefeito manter o projeto porque você vota dois pesos duas medidas não diante se você votou a favor vota também derruba o veto logo uma palavra delegada Eduardo Prado vereadora doutora Cristina parabéns pelos projetos fui o relator da CCJ desse projeto de vossa autoria e parabéns pela pela dimensão desse projeto hoje os maiores males da sociedade é a questão da depressão e eu sugiro senhor presidente inclusive quando esse projeto for aprovado que nós façamos aqui uma uma semana para alguém os nossos servidores os nossos vereadores para que a gente faça essa campanha dentro da Câmara Municipal nós perdemos muitos profissionais da segurança pública por depressão esses dias um suicidou matou a esposa e matou a filha dias atrás um policial civil esteve preso por depressão se tornou alcoólatra depois efetou disparos na casa de um vizinho esse problema é perigosíssimo e as pessoas só se acordam depois que o buraco já como se diz já não tem mais como sair do buraco então o que o senhor faça aproveitando esse ensejo uma campanha para que as pessoas que precisem desse tipo de tratamento sejam amparados pela nossa casa legislativa satisfeito muito obrigado pela atenção determinarei de plano a assessoria da presidência que já procure o senhor para que o senhor faça sugestões e a gente possa iniciar essa campanha também de forma permanente com envolvimento de toda a sociedade em especial os vereadores com a palavra o vereador Elias Vaz para discutir a matéria senhor presidente eu quero mais fazer uma solicitação a vossa excelência eu entrei com o projeto há 37 dias sobre a questão da redução do IPTU não é redução o fim da continuidade do aumento progressivo do IPTU a partir do ano que vem e senhor presidente esse projeto tem 37 dias que está na procuradoria então eu assim eu sei que está tendo dificuldades eu não estou mas eu queria pedir a vossa excelência que agilizasse até porque pelo que eu me consto já tem parecer que é de procurador então assim para que agilizasse para que a gente pudesse discutir eu não tenho dúvida que isso aí são falhas corriqueiras mas eu quero fazer esse questionamento porque é porque assim um projeto ficar 37 dias na procuradoria não é normal né já deu mais do que tempo suficiente pelo que eu sei já faz bastante tempo que o procurador já que falou sobre o processo já manifestou então é só entregar para a CCJ para que a CCJ possa dar continuidade ao processo com a vereadora Sabrina vereadora Sabrina Garcia foi citado vereadora Elias só reforçar que lá dentro da CCJ nós eu e todos os membros temos trabalhado rigidamente de acordo com os limites de datas tudo que chega lá para nós nós despachamos com a maior rapidez inclusive quero parabenizar a minha equipe da CCJ e também a todos os membros pela agilidade que nós que nós estamos tendo lá obrigado senhor presidente vereadora Elias eu entrarei em contato com a procuradoria para que nos informe do ocorrido e faça a celeridade como o caso requer com a palavra o vereador Lucas Kitão para discutir a matéria presidente na verdade é uma questão de ordem e uma observação e um pedido a vossa excelência para que invoque os projetos da pauta os três seguintes para a gente votar antes de abrir a tribuna popular obrigado viu questão de ordem pois não vereador Jorge que jurou presidente quem sou eu para lhe dar conselhos nem idade para isso tenho aliás acho até que aparentemente o senhor parece mais velho do que eu mas vou lhe dizer com toda franqueza e com todo respeito e carinho em homenagem a sua mãe não é homenagem ao senhor não a sua mãe tem muito vereador aqui querendo falar não falou até agora não sei porquê presidente não é comigo comigo nenhum problema comigo é democrático fora do ar nas redes sociais o senhor fala o que o senhor quiser eu falo o que eu quiser e para mim é uma briga econômica até são 8 milhões de seguidores contra 8 mil não tem problema nenhum agora presidente eu acho que aqui o senhor como presidente age e é como se fosse um pai de uma família o senhor representa aqui 34 vereadores que são uma família sua então em nome dos outros vereadores nem falo em meu nome eu gostaria que o senhor pensasse bem quando for pronunciar em relação a projetos aqui aprovados da forma como o senhor colega como o senhor coloca na minha opinião denigre a imagem da casa e é um desrespeito aos colegas repito não estou falando em meu nome o senhor retrata o ocorrido de uma publicação minha numa rede social minha onde eu tratei e apresentei como vereador e não como presidente antes de ser presidente eu sou vereador e expressei o meu pensamento que é livre em momento nenhum tive a intenção de ofender quem quer que seja dessa casa apenas retratei na minha rede social um debate que foi público aqui vereador com a palavra vereador delegado Eduardo Prado presidente reforçando o que o vereador Elias Vaz falou aqui eu entrei há mais de 35 dias também com um decreto legislativo suspendendo a cobrança do IPTU do Puxadinho e vi agora recentemente que o prefeito Irizezende vai continuar a cobrança desse tributo que ao meu ver é totalmente arbitrário gostaria que vossa excelência até porque esse negócio de avocar às vezes seria deselegante não sei eu estava observando que o senhor pedisse para que adiantasse essa questão do IPTU que é uma luta do vereador Elias Vaz e também que nós encabeçamos junto ao judiciário gostaria que vossa excelência trabalhasse para que esse projeto fosse diretamente o senhor está onde vereador está na diretoria legislativa também com a palavra vereadora doutora Cristina será colocada em votação agora colocar em votação se não houver mais discussões quero agradecer o apoio de todos os colegas as colegas vereadoras da doutora Ludmila Venturoli constar como presença honrosa e que nós possamos encaminhar então para o processo de votação em votação aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão se foram contrários que se manifestem foi feita uma solicitação pelo vereador Anselmo e o vereador Lucas Quitão que ocorresse uma inversão na pauta eu gostaria que o senhor dissesse novamente quais são os projetos os três projetos para que nós possamos deliberar a inversão e já votar assessoria informa vereador Anselmo que estão na sequência estão na sequência mas para que vossa excelência possa votá-los em conjuntos porque nós temos dois títulos da Dania e um do vereador Eduardo Prado cujos coros podem ser naturalmente elaborados em conjunto para simplificar e ter brevidade e a outra questão de ordem é para corroborar com o projeto do IPTU que me estranha muito presidente que o prefeito mandou um projeto aqui de remissão de débitos de IPTU de juros multas e eu não vi esse projeto em lugar nenhum mais mas pelo amor de Deus um projeto da urgência dessa tem mais de 25 dias tramitando na casa eu vou buscar as datas estou ouvindo aqui uma ilustre vereadora que eu respeito ela e amo amo-a amo-a mas quero dizer que nós estamos patinando para servir o povo solicito ao vereador o Heleno Peixoto que faça a leitura dos três dos três projetos para que possa ser votado em bloco decreto legislativo 001 2017 concede ao senhor José Antônio da Silva Neto o título honorífico cidadão goianiense autor Lucas Lucas Quintão passou pela CCJ relator vereador Jorge Cajuru pela aprovação decreto legislativo 002 2017 concede título ao senhor Diego Vaz Sorgato título honorífico cidadania goianiense autor Lucas Quintão passou pela CCJ relator Eduardo Prado conclusão pela aprovação decreto legislativo 004 2017 institui a frente parlamentar de segurança pública em defesa da população de Goiânia autor delegado Eduardo Prado comissão CCJ relator Jorge Cajuru conclusão pela aprovação em discussão os projetos lidos vereador Jorge Cajuru eu gostaria que ficasse claro como ficou na CCJ e recebi o entendimento da maioria daquela comissão que um posicionamento é você aprovar mostrando que você não tem nada contra o nome de tal pessoa outro ponto é você votar contra ou a favor eu vou obedecer o que cumpri em cartório na minha campanha que eu não daria título nem ao meu pai nesta casa portanto eu sou rigorosamente contra a qualquer título que fique registrado em ato que o voto do vereador Jorge Cajuru é contrário a matéria em votação em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão tendo quórum pode ter votação simbólica sim em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão os que foram contrários que se manifestem aprovado gostaria de colocar em apreciação a suspensão da sessão por cinco minutos para que o representante da AGEAB convidado pelo vereador Carlin Café possa fazer o uso da tribuna para esclarecer os critérios quanto ao sorteio que ocorrerá no próximo sábado sábado está certo em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão os que forem contrários que se manifestem aprovado com a palavra do questão de ordem doutora Cristina antes da suspensão pois não doutora presidente Andrei nós estamos encaminhando o nome dos suplentes para cada comissão para as três comissões especiais de inquérito e para a comissão temporária do BRT portanto a frente independente já está indicando cada suplente encaminhando para a presidência para as mãos de vossa excelência obrigada eu gostaria até que fosse agilizado verdadeiramente até porque a intenção nossa hoje já no período da tarde a assessoria informa que a comissão especial de inquérito das contas públicas contratos licitações e atos do período de 2008 de 2009 a 2016 só guardava esses documentos bem como transporte coletivo para que possamos fazer a publicação e encaminhamento para a diretoria legislativa assim que recebermos faremos ainda na data de hoje a publicação para essas duas comissões que elas possam ter o trâmite e as outras duas de acordo com a documentação que restante que falta pois não vereador Clécio presidente diante da colocação de vossa excelência eu já recebi também do diretor legislativo a confirmação de que hoje ainda vai ser publicado a criação da comissão do transporte da qual faço parte sou propositor feito isso eu conhecedor do regimento já podemos convocar a reunião da mesma posteriormente então vereador Anselmo eu queria se possível como propositor não como presidente nem como relator já deixar pedido aqui a vossa excelência que na sexta-feira às oito e meia da manhã na sala de reunião da presidência dessa casa nós possamos reunir os membros vereador Anselmo os outros demais membros da comissão do transporte senhor presidente para que essa comissão possa eleger o seu presidente vice-presidente e relator se vossa excelência estiver de acordo já deixo vossa excelência oficializar que na sexta-feira oito e meia da manhã na sala da presidência a comissão dos transportes se unirá a sala está lá se não tiver choque de outra agenda a sala estará à disposição de vossa senhoria vossa excelência gostaria de informar o vereador Anselmo que questionou sobre o projeto do IPTU ele amanhã constará da pauta da CCJ para deliberação questão de ordem vereador Jorge vereador Paulo Magalhães logo em segundo vereador Jorge Cajuru essa briga é para dizer viu Jorge Cajuru Elias Vaz Elias com todo esse escândalo da comúrgue passou em branco o dia dos gari ontem ninguém nem o nego jovem não apareceu para fazer uma aparência então viu Anselmo ontem foi comemorado o dia dos gari infelizmente não houve nada porque aqueles que ganham alto salário bagunçou a empresa mas fica aqui o registro em meu nome e em nome da câmara desejando todas as felicidades e conte conosco para o aumento do salário deles que eu estarei firme parabéns o dia do gari nas minhas redes sociais vereador eu parabenizei o gari pelo dia dele sim bem como o vereador Carlin Café com a palavra o vereador Jorge Cajuru vereador Anselmo Pereira passou aqui e disse que o senhor está me imitando nas redes sociais vou lhe cobrar direitos autorais queria dizer o seguinte vereador Clécio Alves eu só tenho eu só tenho Instagram Facebook e Twitter eu não concorro com o senhor não cada dia o senhor bota uma nova rede social isso aí parece filho de pato está nascendo aos quilos brincadeira vereador Clécio Alves vereador Anselmo acho que é uma questão de justiça Clécio querido até porque o senhor veio conversar comigo aqui fora do ar sexta-feira vai ter essa reunião na quinta então vamos fazer uma reunião com todas as comissões porque a primeira CPI a primeira CEI foi pedida pra mim das administrações PMDB e PT dos oito anos concorda? pode ser? vamos fazer isso tudo junto e também a do vereador Elias Vaz que foi a CPI a CEI da SMT concorda? quinta-feira oito e meia da manhã às três então concorda? aí tudo bem estou junto a palavra vereador Elias Vaz deixa eu só Cajuru assim eu não tenho problema ser outro horário eu queria até perguntar se está pronto também a questão da SMT faltava essa documentação e a checagem da doutora Cristina que é a questão das suplências isso aí vai ser checado e assim que ela estiver pronta de hoje para amanhã será assinado bem como a do a comissão especial do BRT é eu até assim viu vereador Cajuru eu recomendo assim não é uma questão fazer tudo junto fica até complicado porque cada uma tem que deliberar sobre o relator e o presidente então não pode tem que ser é e vice-presidente tem que ser separado porque as reuniões aí tem que ver os horários até para ver se todos os vereadores de uma comissão pode então eu acho que até sexta-feira a gente conseguir fazer todas as três já está ótimo as três até sexta-feira todas as três estão instaladas eu acho que já é uma satisfação boa para a sociedade vereador Cabo Sena senhor presidente só para fazer uma observação à mesa gostaria que vossa excelência pedisse verificação de coro o que está acontecendo aqui toda vez que começa um projeto a ser votado os vereadores saem eu não sei por que então eu gostaria que o senhor pedisse verificação de coro por gentileza se proceda a verificação de coro no painel por favor como foi aprovada a suspensão da sessão por cinco minutos para o senhor Murilo Mendonça Marra faça o uso da tribuna para esclarecer os critérios de sorteio das casas a serem sorteadas pela GEAB no sábado eu convido o doutor Murilo Mendonça Marra para fazer o uso da tribuna por cinco minutos está suspensa a presença de sessão bom dia é um prazer estar aqui atendendo essa solicitação e eu queria deixar claro que nós estamos na GEAB desde 2011 cuidando da questão de habitação e regularização fundiária e nós fizemos vários amigos aqui nessa casa fizemos o Anselmo a Tatiana o Carlin o Paulo esses dias nós tivemos aqui numa solicitação de audiência que ele nos pediu nós tivemos aqui já estive em audiência com a Tatiana a Sabrina também já atendemos nossa sala o Vinícius um amigo também e falar que a GEAB está à disposição de vocês para esclarecer isso da sociedade gente esse sorteio das casas desde o início ele está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal o que a GEAB pode garantir nesse sorteio é lisura e transparência esse sorteio vai ser realizado na sede do Ministério Público com participantes do Ministério Público Federal Estadual PGE Governo do Estado do Município Defensoria Pública Caixa e ele vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook da GEAB o nosso sistema vai ser lacrado um dia antes com a participação dos representantes do Ministério Público Federal e a partir do momento vai ser sorteado um a um cada pessoa que for sorteada vai gerar um código de cada um deles o CD anterior e posterior vai ser entregue ao Ministério Público Federal que ele vai ser altamente auditável então o que nós podemos garantir desse sorteio é lisura e transparência os critérios estão todos no site da GEAB no edital que tem a pontuação as pessoas tem as categorias que nós vamos atender os PNE idosos grupo 1 2 e 3 o grupo 1 pontuação de 4 a 6 pontos o grupo 2 2 e 3 2 e 3 pontos e o grupo 1 0 e 1 é conforme o entendimento do Ministério do Ministério das Cidades até as pessoas que são menos que tem menos e por suficiência são menos vulneráveis elas também tem o direito a participar do sorteio no índice menor os mais vulneráveis é 60% que é o grupo 1 o grupo 2 com 35% e o grupo 3 com 15 então todas as pessoas poderão ser contempladas as únicas pessoas que serão contempladas sem sorteio são os 43 casos de microcefalia conforme portaria do Ministério das Cidades em Goiás foram detectados 43 casos e essas pessoas serão contempladas sem sorteio são os únicos casos sem sorteio o restante vai ser sorteado nós não podemos indicar a ninguém as pessoas que atenderem os critérios eu falo aqui para que todos saibam não adianta pedir para o vereador para essa indicação é o que o país precisa gente é lisura e transparência e é isso que nós estamos trazendo aqui e nós estamos à disposição sempre que questionados a GIAB estará aqui para fazer esse esclarecimento outra coisa para cada grupo serão selecionados 30% no cadastro de reserva porque nós só vamos colher a documentação quando do sorteio porque foram 63 mil pessoas elegíveis a participar então se nós fôssemos pegar 63 mil documentos seria inviável estar com isso dessas pessoas as pessoas quando sorteadas deverão comprovar tudo que qualificaram se ele é PNS se ele tem doença tudo aquilo se ele mora em área de risco e tem os critérios por exemplo se a pessoa mora em área de risco é com o atestado da defesa civil um certificado então tem os critérios estão todos no edital e se a pessoa não cumprir o critério do que ela colocou ela será automaticamente desclassificada e o outro da fila assumirá o lugar então gente quando solicitados nós viemos prontamente aqui para mostrar para vocês como é o critério é um critério com lisura com transparência e com seriedade então eu falo os únicos casos serão os de microcefalia porque tem a lei uma portaria do ministro das cidades que nos ampara e determina que seja feito dessa maneira nós estamos à disposição para vocês para qualquer questionamento e esclarecimento muito obrigado pelo espaço que vocês concederam aqui a GIAB com a palavra a vereadora Tatiana Lemos quero agradecer Murilo da GIAB que veio prestar esses esclarecimentos de como será esse sorteio do dia 24 Murilo você falou que são 60 e poucas mil pessoas que são aptas a participar do sorteio e quantas moradias serão sorteadas? nesse primeiro momento é porque a GIAB tem uma parceria com o município de Goiânia a GIAB são 1.616 apartamentos e o município de Goiânia tem 30% da indicação do Nelson Mandela e o Estado tem 30% das indicações do Cerrado no total serão 1.545 unidades mas eu esclareço que o Nelson Mandela são um total de 5 mil unidades a GIAB está trabalhando que no momento de assinatura desse contrato nós estamos fazendo o chamamento para a construção das outras unidades e tem uma determinação do governador para 30 mil unidades e nós estamos trabalhando para isso e a região metropolitana de Goiânia faz parte desse estudo muito obrigado gente eu não sei se eu falei vai ser transmitido ao vivo no Facebook da GIAB o sorteio tá bom? vai ser um por um vai sair o nome vai na tela um por um é um sorteio demorado mas um sorteio que para que ele seja auditável era preciso que fosse feito um por um porque é criado um campo para cada uma dessas pessoas para depois que as autoridades verificassem a lisura do processo palavra verador Paulo Mangalhães Murilo uma coisa que eu sempre fui contra o negócio sorteio eu acho que nós temos assistente social que possa levantar as pessoas que realmente estão necessitando de uma casa que as vezes a pessoa que é sorteada não tem tanta necessidade quanto aquela que precisa da casa portanto eu quero parabenizar você por ter vindo aqui esclarecer mas gostaria que fosse mudado o sistema em vez de surtear que assistente social fizesse o levantamento dessas 60 mil inscrição os mais necessitados nós seguimos os critérios de portaria do ministério das cidades e nós temos que cumprir essa portaria na portaria do ministério ela separa 60% para os mais necessitados 35% para os grupos 2 que é na pontuação intermediária que eu falei e 15% para a família que eles entendem que mesmo a família que com poucos filhos mas que a pessoa se enquadra na renda que ganha pouco o ministério entende que ela também tem que ter o direito de participar então assim o senhor pode ter certeza que no grupo dos mais necessitados é um grupo menor com mais quantidade vaga e que mais beneficiários serão atendidos muito obrigado uma palavra o vereador Carlin Café responsável pela vinda do doutor Murilo Mendonça Marra nesta manhã é mas aqui eu quero fazer minha defesa a Tatiana também estava aí o Anselmo não é Tatiana na realidade parabenizar o doutor Murilo a satisfação que eu tenho de poder ter conhecido tanto a sua pessoa sua família e o seu profissionalismo existe a GEAB antes da gestão do nosso querido deputado federal Marcos Abrão Luiz Tival da nossa senadora Lúcia Vânia tanto que vem tratando com lisura o que podemos fazer pelo que mais precisa na área de habitação e ressaltar o trabalho grande que tem a Tatiana e sua mãe também a história se escreve com a família da Tatiana com o Iris Rezende também com o governador Marconi mas acima de tudo eu quero parabenizar doutor Murilo Marra por tudo que o senhor tem feito e a transparência que a GEAB tem dado justamente para esclarecer porque o que a gente recebe de ligação o que tem na nossa porta me arruma um apartamento me arruma uma casa e a transparência junto com o Ministério Público isso vem realmente poder tranquilizar todos aqueles que precisam sabemos 30 segundos para concluir vereador sabemos que precisa muito mais mas com certeza já tem avançado bastante muito obrigado doutor Murilo e leva meu abraço ao Luiz Estival e a todos da GEAB gostaria de agradecer a presença do doutor Murilo Mendonça Marra pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer numa audiência do Ministério Público acho que ano passado ano atrasado e o que foi dito aqui é verdade é um dos técnicos é um dos profissionais que mais conhece e entende com profundidade sobre regulação fundiária parabéns pela qualidade técnica que o senhor possui e parabéns também pela transparência com que a GEAB tem produzido todos os seus atos em especial no que tange a moradia popular no nosso estado um grande abraço obrigado eu queria agradecer o convite agradecer ao presidente por ter nos cedido espaço e falar a todos os vereadores os amigos que eu tenho e os que eu tenho conhecido agora que a GEAB está à disposição para qualquer esclarecimento lá no primeiro andar na República do Libro e muito obrigado por vocês muito obrigado gente está reaberta a sessão convido o vereador Zander Fábio se o senhor quiser renunciar questão de ordem do vereador Jorge Kijuru obrigado presidente Andrei senhoras e senhores vereadores vereador Paulo Magalhães eu vou usar o seu lombo posso usar o seu lombo eu vou lembrar de Geraldo Vandré Alisson Lima lembra dele é a volta do Arueira no lombo de quem mandou dar eu estou acostumado a retaliação como a administração de Iris Resende decidiu retalhar em função de minhas posições e de minhas críticas quanto ao Instituto Diabético de Goiânia que ele se comprometeu aqui na Câmara com todos os senhores 35 vereadores que era o primeiro compromisso dele de campanha está demorando os diabéticos não podem esperar quero deixar claro aqui e terminando e concluindo o seguinte prefeito Iris Resende essa é a semana decisiva do contrário eu a partir de agora vou à luta vou buscar a iniciativa privada e quero dizer aceito até apoio de adversário político porque a causa da humanidade diabetes é maior do que qualquer posicionamento político meu avisado prefeito Iris palavra vereadora Priscila TJ questão de ordem vereador Cajuru nós estivemos juntos nessa luta com os diabéticos eu sei que é uma proposta de campanha de vossa excelência mas eu me comprometi com essa causa também os outros vereadores dessa casa inclusive ali na comissão de saúde acompanhando a necessidade da bomba e dos insumos que as crianças estão passando recebendo diariamente mensagem no celular do desespero dos pais e eu quero convidar o senhor para nós buscarmos uma outra saída juntos aí para que esse sonho não demore a se tornar realidade com a palavra vereador Zander Fábio senhor presidente a pauta de requerimentos o vereador tem que estar presente o primeiro requerimento vereadora doutora Cristina está ausente o segundo requerimento o terceiro também da vereadora doutora Cristina o quarto requerimento o iluso vereador Paulo Dyer está presente é o de número 379 ao presidente da casa uma sessão especial em comemoração ao dia do obstetra em discussão em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão se forem contra isso se manifesta é aprovado seguinte senhor presidente gostaria de dar uma sugestão pelo adiantar da hora nós lermos dos vereadores que estão presentes e votar em bloco aceito então o vereador Gustavo Crovinel está presente eu vou dizer apenas o número dele e o tema é o número 969 homenagem ao dia do meio ambiente também Gustavo Crovinel o 970 é uma sessão questão de ordem é uma sessão em homenagem ao dia do maçom questão de ordem vereador Gustavo Crovinel presidente pois não esse dia do maçom o nosso amigo vereador Anselmo já requeriu ele então eu queria tirar ele de pauta obrigado certinho então já faz eu posso dar uma sugestão para encaminhamento da mesa aqueles requerimentos que forem votados e que já tiverem na nossa diretoria legislativa serão automaticamente cancelados requerimento número 972 também do ilustre vereador Gustavo Crovinel em homenagem ao dia do engenheiro Gustavo Crovinel 973 em homenagem ao dia do enfermeiro também Gustavo Crovinel número 974 em homenagem à associação de oficiais da PM CBM da ADESG Goiás Gustavo Crovinel 975 em homenagem ao colégio militar da cidade de Goiânia vereador Tiãozinho Porto está ausente novamente o vereador Paulo Dyer o 986 também a presidência da casa em comemoração ao dia do ginecologista o 990 vereador Paulo Dyer em comemoração ao dia do policial federal doutora Cristina está ausente Vinícius Serqueira está presente é o 2473 é uma solicitação que seja enviada expediente ao secretário municipal de cultura solicitando-lhe as cópias de decreto de nomeação dos diretores do Centro Livre de Artes também Vinícius Serqueira 2474 solicitação à presidência da casa expediente ao secretário municipal de infraestrutura solicitando cópia de todos os contratos celebrados com a empresa e fornecedora de Cascalho e Britas a vereadora ilustre vereadora Priscila TJ é o 2483 também a presidência da casa audiência pública requer que solicite em uma audiência pública no Tribunal de Justiça sobre os contratos de concessão de serviço de transporte público coletivo delegado Eduardo Prado no momento está ausente está presente perdão delegado delegado Eduardo Prado 2.562 a presidência da casa informações cópia do contrato número 68917387 que resultou na dispensa de licitação em favor da empresa de serviços e produtos ômega limitada também vereador Eduardo Prado 2.563 informações expediente à Procuradoria Geral do município solicitando cópia do contrato 01-2017 entre o município e a empresa Clipping e Softwares ilustre vereador Elias Vaz 2.564 também informações que requer do secretário municipal de educação esporte e lazer informações que especifica vereadora Tatiana Lemos 2.565 desarquivamento do projeto projeto de lei 87-2010 que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas escolas públicas do município vereador Anselmo Pereira no momento está ausente vereador Lucas Quitão está está ausente vereador Elias Vaz 2.838 informações que requer ao secretário municipal de trânsito as informações que especifica vereador Elias Vaz 2.839 informações requer ao presidente da comúrga as informações que especifica vereador Elias Vaz 2.840 informações requer ao senhor prefeito e do secretário municipal de educação a abertura de um processo de negociação com o sindicato dos servidores da educação vereador Elias Vaz 2.841 audiência pública para discutir as condições de trabalho do agente de trânsito e o reflexo sobre o trânsito na capital vereador Elias Vaz 2.842 solicitação requer à disposição das pautas da ordem do dia da comissão de justiça e comissão mista via aplicativo whatsapp delegado Eduardo Prado requerimento 2.843 solicitação seja enviado expediente ao presidente da comúrga solicitando-lhes cópia integral do processo 6824 868 898 barra 16 vereador delegado Eduardo Prado 2844 solicitação seja enviada expediente ao secretário municipal de educação solicitando-lhes cópia do processo 6308 1451 barra 2015 delegado Eduardo Prado 2845 solicitação seja enviada expediente à secretaria municipal de saúde solicitando-lhes cópia do processo 675 49422 delegado Eduardo Prado 2.846 solicitação expediente ao presidente da comúrga solicitando-lhes cópia do processo 6824 8809 barra 16 que concedeu reajuste ao contrato de locação que especifica delegado Eduardo Prado 2847 solicitação expediente ao secretário municipal de desenvolvimento econômico solicitando-lhes cópia do aditivo 2 CTRJR 8 barra 14 delegado Eduardo Prado requerimento 2848 solicitação de expediente à secretaria municipal de assistência social solicitando-lhes cópia de contratos conforme descrito vereadora Priscila TJ requerimento 2849 solicitação criação da frente parlamentar em defesa dos direitos dos animais de Goiânia vereador Anselmo Pereira no momento ausente vereador Rogério Cruz também no momento ausente vereador Paulo Dyer requerimento 3018 sessão especial em comemoração ao dia do médico vereador Elias Vaz 3443 informações requer ao presidente da comorga as informações que especifica Elias Vaz 3444 informações requer ao presidente da agência da guarda civil metropolitana as informações que especifica vereador Elias Vaz 3445 informações requer a secretaria municipal de saúde as informações que especifica vereador delegado Eduardo Prado 3446 informações seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando-lhes cópia do processo 6754513 barra 3 2016 referente às taxas de cemitério parque memorial vereadora doutora Cristina está ausente está lido todos os requerimentos senhor presidente em discussão vereador Elias Vaz primeiro eu queria pedir para só retirar um requerimento nossa autoria da audiência pública porque já aconteceu inclusive para discutir a questão dos agentes de trânsito está excluído vereador outra coisa senhor presidente queria só noticiar aqui uma questão importante pois não agora às 11h26 foi publicado no diário no site do tribunal de justiça de goiás uma decisão muito interessante o desembargador Júlio Alvassardinha de morais na verdade deu provimento para um pedido de uma avó sobre a questão de vaga de Cimei na verdade o juiz tinha dado a prefeitura tinha recorrido e a sexta câmara civil por unanimidade decidiu que tem que imediatamente disponibilizar a vaga ou pagar particular isso é muito importante foi uma decisão que foi publicada agora eu quero agradecer a nossa assessoria que está atento o desembargador Jová Sardinha de morais parabéns a esse desembargador que tem uma sensibilidade muito grande porque isso é um direito constitucional não está pedindo nada para ninguém quem exige isso e aqui nós temos alguns vereadores que tem trabalho o vereador Vinícius já foi conselheiro tutelar sabe tanto que é importante isso então está aqui uma decisão importante tinha um precedente uma posição do tribunal de justiça hoje que coloca de forma clara que a prefeitura de Goiás tem obrigação de disponibilizar a vaga para Cimei se não disponibilizar tem que pagar então isso é uma questão importante eu acho que uma vitória do direito das pessoas que vê o vereador Cabo Sena questão de ordem vereador Zander Fábio seu presidente eu vereador Elias eu apresentei no início logo nos primeiros dias dessa legislatura um requerimento ao prefeito sobre esse tema solicitando que ou não havendo a vaga na rede pública vereadora Tatiana que houvesse a vaga na rede conveniada e se não houvesse na conveniada que a prefeitura arcasse com essa despesa então vereador Elias que essa despesa que essa definição do desembargador sirva de jurisprudência para aquelas mães viu Elias que essa definição sirva de jurisprudência para aquelas mães que estão com os filhos fora do SEMEM com a palavra o vereador Paulo Mangalhães Rosane você está pedindo o impossível ele não paga as creches conveniadas as crianças estão fora de aula aumentou o número de vaga de falta de vaga Tatiana eles não pagam essas creches conveniadas não é passo não termina as obras não dá valor à educação e fala que a prioridade é saúde e educação eu não sei qual o governo que nós estamos vivendo porque a saúde está na verdadeira UTI e a educação o povo as mães com as crianças procurando as autoridades no Ministério Público para que possa colocar uma criança ou também as conselheiras tutelar Presidente eu espero que o município não necessite criar leis para cumprir o que já está explícito criou lei do idoso criou lei da criança da criança adolescente coisas que já existem Tatiana isso é do ser humano ser educado com o idoso respeitar o idoso respeitar a criança agora ter que criar leis que obriguem a prefeitura a arrumar a vaga desse meio para a criança a prioridade é a educação mesmo será que é vereadora Tatiana Lemos será que a prioridade é a educação então é importante isso seu presidente a gente analisar sobre esse assunto eu sei que a prefeitura está passando por dificuldade mas eu sei também que tem muito dinheiro para a educação e tem condição de buscar em Brasília para dar uma guinada aqui no cimeio da nossa capital em discussão em votação aqueles que forem favoráveis aos requerimentos lidos permaneçam como estão se forem contrários que se manifestem aprovado não havendo mais assuntos a serem deliberados na ordem do dia e nem vereadores inscritos para fazer uso da palavra declaro encerrada a presente sessão convocando outra para amanhã no horário regimental boa tarde a todos fiquem com Deus para amanhã e aí e aí e aí Obrigado.